E pronto, você já está concorrendo! Promoção 200 motivos Participe! São 200 motivos para comprar no Alves Mercado E pra ficar coladinho na Rádio da Cidade Cultura FM A Rádio da Cidade 97,3 Aqui o futuro é todo dia E a gente faz diferente Faz juntos Faz diferença Com a cara de Araraquara Da nossa região Das nossas ruas e bairros Conteúdo que informa Diverte Emociona Presta serviços E transforma vidas E transforma vidas A gente vai aonde ninguém vai Briga por você No rádio Na TV No celular No computador Nas smart speakers A Rádio Cultura FM A Rádio da Cidade Seja bem-vindo Esta é a Rádio Cultura Araraquara Limitada ZYD 805 FM 97,3 MHz Uma empresa do Grupo Roberto Montoro Araraquara Estado de São Paulo Brasil Cultura Cinco e trinta e três Esporte Vaguinho Fiorini Hora certa com os campeões da bola Dezessete horas trinta e quatro minutos Os campeões da bola Economize com as ofertas dos supermercados Belinelli Quatro lojas em Américo Brasiliense Uma loja em Rincão E uma loja em Araraquara Belinelli Razão para comprar e economizar Informa a próxima atração Vem aí mais uma grande jornada esportiva na cultura Com os campeões da bola Hoje tem decisão do campeonato paulista da Série A1 Hoje sai o campeão paulista de 2024 Direto do Allianz Parque Tem as emoções de Palmeiras e Santos Tudo com o comando dos campeões da bola Futebol Belinelli Smart Supermercados Onde você compra mais Gastando menos É bem mais gostoso comprar No Belinelli Supermercado completo Muita economia e qualidade É o jeito certo Belinelli Smart Supermercados Onde você compra mais Gastando menos É no Belinelli Cultura Grande jornada esportiva dos campeões da bola A Rádio Líder da Cidade Hoje é dia de jogo Eu me vejo no meio do povo a cantar Talaia Hoje tudo é festa, alegria, carnaval Hoje tem futebol Futebol Hoje é dia de jogo E lá vamos nós de novo Agitando bandeiras com tanta emoção Pulando e gritando o nome do time do meu coração Vai, vai, vai firme meu time Bonito vai fundo E neste segundo eu grito Gol, gol, gol Vai firme meu time Bonito vai fundo E neste segundo eu grito Gol Hoje é dia de jogo, eu me vejo no meio do povo a cantar Hoje tudo é festa, alegria, carnaval, hoje tem futebol Hoje é dia de jogo e lá vamos nós de novo Agitando bandeiras com tanta emoção Pulando e gritando o nome do time do meu coração Vai, vai, vai firme meu time, bonito vai fundo E neste segundo eu brinco go, go, go Vai firme meu time, bonito vai fundo E neste segundo eu brinco go E neste segundo eu brinco go E neste segundo eu brinco go Futebol Almeida Santos Boa tarde Davi Suryan Boa tarde Que hoje a história é outra Na Vila Belmiro Santos venceu por 1 a 0 Segundo tempo, 6 minutos De cabeça, gol do venezuelano Otero E dessa vez é no Allianz Onde o Palmeiras reverteu duas decisões Nas últimas duas do Paulistão Uma contra o São Paulo Venceu por 4 a 0 E também um 4 a 0 no ano passado Diante do Água Santa Ou seja, jogando no Allianz Parque É praticamente show Alve Verde em final de campeonato paulista O Palmeiras 25 títulos do Paulistão O Santos conquistou 22 vezes Porém, o Santos não vence um título desde 2016 Quando venceu o Paulistão em cima do Aldax O gol do Santos foi marcado por Ricardo Oliveira Já o Palmeiras não vence um título desde o ano passado Campeão brasileiro O atual campeão brasileiro ao Palmeiras Tem uma era super vitoriosa diante do Abel Ferreira E o Santos foi fundamental nessa era do Abel Ferreira Perdendo a final em 2020 na Copa Libertadores da América Gol de Breno Lopes Claro, também tivemos outros embates Como finais de Copa do Brasil Decisões de campeonato paulista Puxando para 2015 e 2016 Um clássico da saudade De relembrar grandes jogos E de hoje ressaltar também o presente Para Palmeiras e Santos Entre as emoções sou eu, Davi Sorian Lado de toda a equipe dos campeões da bola Vaguinho Fiorini, Marcos Chiochini, Marinho Rosa E no comando geral de José Roberto Fernandes Sem contar todos os amigos dos campeões da bola E claro, para abrir a jornada esportiva Com o giro de destaques O giro de destaques com os campeões da bola Para esse jogo, para essa transmissão, para essa jornada Para a Droga Vem, genéricos mais baratos A Droga Vem faz bem Hiper Saúde, você concorre a prêmios e ajuda o Hospital do Amor de Barretos Hiper Saúde Cicobi 4434 40 anos de história, de sonhos e sucessos Cicobi 4434 Faça parte Primeiro destaque chega com Marcos Chiochini Falando de Ferroviária Boa tarde, Marquinhos Muito boa tarde, Davi Sorian Marinho Rosa na nossa técnica central Vaguinho Fiorini na central informativa Ao nosso titular José Roberto Fernandes E aos companheiros da equipe E a todos que nos acompanham nas redes sociais E também no rádio do seu carro Aí pelas ruas da cidade Do seu serviço, ouvindo aí os campeões da bola Você que é palmeirense, você que é santíssimo Você que está secando Palmeiras Secando o Santos nessa decisão Um abraço e muito obrigado pela sua audiência Falando-se de Santos e de Palmeiras, Davi Claro, o destaque é da Ferroviária Mas eu peguei esse gancho porque Vitor Andrade, revelado na base do Santos É mais um reforço da Ferroviária Já está em Araraquara E a Ferroviária já tem 5 reforços certos Para a Série C do Brasileiro Belinelli Supermercados faz parte da sua família Da PEC, peças para caminhões Das diversas marcas Da PEC, o amigo do caminhoneiro Pereira Transporte e locação de veículos Precisou, fale com o Jairzinho Central Informativa Wagner Berini Com Vaguinho Fiorini Estaduais pegando fogo Vaguinho feliz demais Com o que aconteceu em Minas Boa tarde, Vaguinho Um abraço, Davi Surião Um abraço à equipe dos campeões da bola E também aos ouvintes da cultura Bem, Davi, aqui da Central de Esportes Wagner Berini Um domingo de decisões pelo Brasil A gente começa falando de Campeonato Mineiro Fim de jogo no Mineirão E a festa é do galo O Atlético venceu o Cruzeiro por 3x1 Houve empate no primeiro jogo 2x2 O Atlético é campeão Mas a bola rola no Maracanã Flamengo e Nova Iguaçu Bahia, lá em Salvador Para Bahia e Vitória Em Goiânia Para Atlético de Goiás E Vila Nova O Niara A Universidade de Araraquara Posto Martinez Combustível de qualidade auditado pela Unesp Posto Martinez Atendimento das 6 da manhã às 11 da noite Despachante Araraquara Rapidez e eficiência Em mais uma corrida na Fórmula 1 Quem levou a dianteira foi Max Verstappen A terceira vitória dele na competição Em quatro corridas Três vitórias de Verstappen Destaque chegando do futebol feminino Com Diego Cochi E o futebol feminino da Ferroviária Após alguns dias de descanso Voltou aos trabalhos Treino em dois períodos No Pinheirinho e na Arena da Fonte E Jéssica de Lima Fala com os campeões da bola Sobre a semana de preparação Terraço Um novo espaço Um novo estilo Terraço A churrascaria top da cidade Detroit O nome forte em retífica de motores Na Contato tem Você economiza e ganha prêmios Na Contato tem lojas em Araraquara E Américo Brasiliense Volto com Vaguinho Fiorini Estaduais pelo Brasil Central Informativa Wagner Bellini Olha Davi falando de Série A2 Do Campeonato Paulista Hoje pela manhã Na cidade de Santos A festa foi do Noroeste Empate por 1 a 1 No tempo normal E nos pênaltis O Norusca Venceu por 4 a 3 Noroeste e Veloclube Vão decidir o título Do Campeonato Paulista Da Série A2 Mas já são os novos Integrantes da elite Do futebol paulista No ano que vem O primeiro jogo Acontece em Bauru E o segundo Na cidade de Rio Claro Suco Prats É da fruta para o copo Prats O melhor suco do mundo Garrido Assessoria Contábil Contabilizando o sucesso Da sua empresa Prêmios Seguros O seu seguro bem feito Dating Porra Distribuidora Vem e faz a festa Voltando O Diego Nho Costa Esporte Amador E pelo Esporte Amador Mais uma alegria Para o esporte da cidade Noemi Pereira Vence a Maratona De Blumenau Araraquarense Conquista a prova Em Santa Catarina E é um orgulho Para a cidade De Araraquara Borussar Imóveis Sempre as melhores Sugestões para você GP Autos Sua satisfação É o nosso compromisso E Café Golden Black O favorito Do Marinho Rosa O favorito Do Vaguinho Fiorino E Café Golden Black O sabor original Do café da fazenda Encerrando o giro De destaques Preparando Marcos Kiochini Para Palmeiras E Santos Diretamente Do Allianz Parque Em São Paulo As duas equipes Escaladas Do primeiro jogo De Sol Que do Santos É Júlio Furt Que fica no banco De reservas Fez tratamento Durante toda a semana Mas fica com opção Em seu lugar Morelo Será titular O Palmeiras Também tem mudanças E Mike Será o lateral direito E Lázaro Ganha a vaga No time titular Encerrado O giro de destaques Com os campeões Da bola Central técnico Operacional Marinho Rosa Aqui ao meu lado Vaguinho Fiorini Também com Marcos Kiochini Comando geral Da transmissão O titular Da equipe José Roberto Fernandes Um abraço Para Diego Souza Diego Coche Carlos Renato Segura E toda a equipe Dos campeões Da bola 39 anos Na audiência Do rádio esportivo Líder do interior Hoje decisão De campeonato paulista Acionando o primeiro intervalo E na volta Escalando Santos E Palmeiras Palmeiras e Santos Para vocês Campeões da bola Pelinelli Smart Supermercados Onde você compra mais Gastando menos É bem mais gostoso comprar Pelinelli Supermercado completo Muita economia e qualidade É o jeito certo Pelinelli Smart Supermercados Onde você compra mais Gastando menos É no Pelinelli Na Contato tem Você economiza tempo e dinheiro Na Contato tem Lojas em Araraquara e Américo Brasiliense Rádio Cultura Pec Distribuidora é sua melhor opção Tudo em autopeças para caminhões Peças para caminhões Pec Distribuidora é a solução Aqui tem Molas Este Vem pra cá então Pec Distribuidora é sua melhor opção Pec Distribuidora de autopeças para caminhões Rua A Germino Gonçalves da Rocha 96 A aquarela tinta sabe que a durabilidade da pintura implica diretamente na economia Portanto use produtos que comprovadamente duram mais Tintas Futura Uma tecnologia de primeiro mundo com preços imbatíveis A aquarela tintas dispõe da entrega mais rápida da cidade O seu pedido entregue no mesmo dia Aquarela tintas Cinco lojas com estacionamento próprio em Araraquara Telefone 33347940 Pensou em construir? Vem pra união da construção Quer qualidade e preço? Entrega rápida, então vem O melhor atendimento que você precisa tem Do básico ao acabamento Se for construir Madeireira e materiais O segundo lugar é aqui Por isso é o elo forte Da sua construção Pensou em construir? Vem pra união da construção Rádio Cultura Já de volta pra Palmeiras e Santos Hora certa Prêmio Seguros O seu seguro bem feito 17h49 Horário de Brasília Prêmio Seguros O seu seguro bem feito Horário perfeito Em que a cultura e os campeões da bola escalam As equipes finalistas do Paulistão Jogo de volta pra você Futebol Tentando reverter a vantagem mínima do Santos Mas é uma vantagem pro jogo decisivo No Allianz Parque O Palmeiras vem a campo Com o Everton no gol 21 Mike na direita 12 Piqueires na esquerda 22 Gustavo Gomes 15 Murilo 26 Os zagueiros Aníbal Moreno 5 Zé Rafael 8 Lázaro 17 Rafael Veiga 23 Hendrick número 9 43 Para Flaco Lopes Everton Mike Gustavo Gomes Murilo e Piqueires Aníbal Moreno Zé Rafael Lázaro e Rafael Veiga Hendrick e Flaco Lopes No banco A disposição de Abel Ferreira Marcelo Lomba Para o gol 14 Marcos Rocha 2 Wanderlán Meaduza Rony 10 Luan 13 Caio Paulista 16 Breno Lopes 19 Gabriel Menino 25 Richard Rios 27 Luiz Guilherme 31 Fabinho 35 Estevam 41 O Palmeiras Definido no lotado Allianz Parque Para reverter e levantar mais um título do Paulista É na primeira fase do Campeonato Paulista O Palmeiras foi líder do Grupo B E líder geral com 28 pontos Na fase quartas de final Goleou a Ponte Preta por 5 a 1 Na fase semifinal Venceu o Novo Horizontino por 1 a 0 E na primeira partida da decisão do Paulistão A única derrota do time 1 a 0 para o Santos Até agora foram 15 jogos 10 vitórias 4 empates E 1 derrota O ataque marcou 26 gols A defesa sofreu 11 Tem um saldo positivo de 15 gols Flaco Lopes é o principal artilheiro do Palmeiras E do campeonato Com 10 gols marcados Hoje enfrenta o Santos no Allianz Parque Quarta-feira volta ao Allianz Parque 9 da noite Para jogar pela Libertadores da América Diante do Liverpool do Uruguai E aí E aí E aí 2 gols A defesa sofreu 12 Tem um saldo positivo de 10 gols Júlio Furque, Juliano e Otero São os principais artilheiros do Santos no Paulistão Com 3 gols marcados Hoje o Palmeiras no Allianz Parque E volta a campo no dia 20 de abril Para fazer a estreia na Série B do Brasileiro Na Vila Belmiro Diante do País Sandu Rafael Claus é o árbitro principal da partida Árbitro FIFA Assistente de número 1 Danilo Ricardo Simão Maniz A 2, Neus e Nesbach A 4ª árbitra A polêmica Edna Alves Batiste E o árbitro de vídeo Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral É, os meus amigos estão no futebol E quantos amigos, hein Vaguinho que eu diga Pois é, agora a final de Campeonato Paulista Jogo de volta Agora chegou a hora da verdade No gramado Marcos Galeano Marcos Goleiro Fernando Pras E Ademir da Guia Com a taça do Campeonato Paulista Precisaram de Grandes nomes Para mostrar essa grandeza do Palmeiras Vaguinho e Fiorini Grandes ídolos da academia É, na semana passada Tivemos aí o Pepe O Clodoaldo E o Neymar Pelo lado do Santos E hoje 4 do time do Palmeiras O Galeano Marcos Fernando Pras E Ademir da Guia Ademir da Guia é uma lenda O Divino Maior da história do Palmeiras O Divino é É a disputa dele com O Marcos Vários atletas São os jogadores perfilados Para entrar no gramado Duas grandes bandeiras De cada equipe balançando Pois não, Marquinhos? Aí o pessoal Nas redes sociais Acompanhando a gente O Robson Vitoriano Lá em Leme Acompanhando os campeões da bola Lá na Vila Xavier O Marcel e a Elisa O Marcel Bife e a Elisa O José Valerian Dizendo aí Como que está o coração Do Vaguinho aí Tá te perguntando Valerian O Vaguinho O José Valerian Como que está seu coração Para a decisão Tranquilo Tá nada Zé Carlos Turione Não trocou uma palavra Com a gente Era que chegou É Tá aqui Concentração é a principal arma Nossa Zé Carlos Turione Na Vila Ferroviária Zé Paulo do Nascimento Desde cedo Já na expectativa Dessa final Robson Vitoriano A gente já tinha dito Trem 11 de agosto Lá em Americana Acompanhando a gente O Edenilson Acompanhando a gente Aqui também Zé Roberto Pradelli A Tina Maria Rita Acompanhando Dizendo Porco 3 Lata de sardinha 1 Que que é isso Opinião Provocando aí Aí não Não Porco é o palmeiro Eu sei Mas aí não Lata de sardinha É Mas o torcedor A rivalidade O torcedor pode O torcedor pode O torcedor pode Não pode A gente E os jogadores Falarem Torcedor tem todo direito O Rodrigo Pucinato Não vai ser fácil Mas meu peixão Leva o título hoje O Antônio Rakove Aqui Um abraço Ao Marcelo Maula Acompanhando a gente Aqui O Getúlio Acompanhando Tem que dar Santos 2 a 0 Então Pessoal ligado aí Com os campeões da bola No Facebook No Youtube Vá mandando sua mensagem E você que não é inscrito Se inscreva Você que é inscrito Deixe o like Para os campeões da bola Mandar um abraço Para minha avó Zoraide Para o meu avó Nelson Santista Roxo Fanático E falou Vaguinho Que não vai assistir O jogo hoje Para não passar nervoso Vai acompanhar Somente com os Campeões da bola Palmeiras E Santos Santos e Palmeiras Final do Campeonato Paulista 2024 Jogo de ida Santos venceu Pois não vai Marquinhos E no Nacional Já sendo executado No Allianz Parque Vamos aí pegar O som ambiente Do Allianz Parque O som vem O som vem O som vem Legenda Adriana Zanotto É Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras O som que ecoa dentro de Allianz Parque É Marquinhos, bola próxima de rolar na decisão As duas equipes ali agora vão se cumprimentar Vão escolher depois o lado Uma nova taça, um novo desenho da taça Para esse ano, pena que a Ferroviária Não chegou na final da Série 2 Porque poderia até brigar por uma taça nova O modelo novo, porque a taça é padrão Para as divisões do futebol paulista Mas fica para o ano que vem O cumprimento daqui a pouco O Klaus com os capitães vai tirar O tosse, quem vai para um lado, quem vai para o outro A bola vai rolar E os torcedores de Palmeiras E Santos, claro Com o coração na garganta Quem não torce para nenhum dos dois Está de camarote ali Uma pipoquinha Uma pipoquinha Quem não torce para nenhum dos dois Vai torcer para o Santos Ou não Não sei se é assim Com certeza São Paulino e Corinthians Estão torcendo para o Santos Tem as duas exceções Para a Dele não Para a Dele Ele falou que vai ser 3 a 1 para o Palmeiras Para a Dele Ele está falando Mas ele está falando Assim Mas ele vai vencer para o Santos Existem as exceções Depende daquela coisa Tem um amigo Santista Que você quer Que enche o saco Tem um amigo Palmeiras É aquela coisa gostosa do futebol Aquela provocação que faz parte E agora o que eu sempre gosto de fazer Rapidamente Nosso bolão Bolão da mesa aqui Para adivinhar o placar do jogo hoje E quem será o campeão Claro também Porque dependendo do placar De 1 a 0 Palmeiras Pode ser tanto Santos Quanto Palmeiras campeão Marinho Rosa Faça as honras Placar do jogo de hoje Quem marca os gols 2 a 0 Palmeiras gols de 2 gols do Hendrick Aí o palpite do Marinho Rosa Dando o título por Verdão Marcos Fiocchini 2 a 1 para o Palmeiras E o Palmeiras perde nos pênaltis 2 a 1 Palmeiras Palmeiras nos pênaltis Agora Eu mato esse cara A hora sagrada Vaguinho Fiorini O palpite do jogo Eu vou com o Marinho 2 a 0 para o Palmeiras Gol Gol do Flaco Lopes E do Hendrick Eu estou sentindo que hoje é noite De Flaco Lopes Viu Eu vou ficar em cima do muro Palmeiras e Santos Jogo dificílimo Mas eu acredito em uma vitória do Palmeiras E acredito que dá para as pênaltis Mas o Palmeiras no Allianz Parque Tem Fernando Praz e Marcos Quem sabe dá uma esperança ali para o Everton Não está no gol Não está no gol Mas quem sabe dá uma esperança para o Everton Mas tudo pode acontecer Eu esqueci de falar os gols Hendrick Flaco E o gol do Santos Do Guilherme Hoje para mim Eu vou ir num jogo de muitos gols 3 a 2 para o Palmeiras É muito difícil de acontecer Então vamos lá 3 gols de Flaco Lopes E os gols do Santos Andar com os jogadores Vão tentar pegar o som na TV Do outro lado tem que saber respeitar o cara que está lá E o cara que está lá também que ganha o jogo Respeitar quem está perdendo O jogo ou a taça? A taça Está aí a escolha feita Já o Santos fica do lado esquerdo da cabine Ataca para o lado direito Aqui na fonte Luminosa atacaria para o gol de entrada E o Palmeiras fica do lado direito Do seu rádio Está acompanhando os campeões da bola Aqui na fonte O Palmeiras atacaria para o gol de fundo Muito legal né Sentir esse clima aí da arbitragem Conversando com os jogadores A modernidade do futebol E principalmente dessas novas transmissões Do futebol paulista aí né Davi É clima de decisão E um detalhe hein O Klaus pergunta Você quer o jogo ou quer a taça? O Gustavo Gomes respondeu Eu quero a taça Será que vai ser assim também no final do jogo? Não, quem escolheu a taça foi o Pituca Foi o Pituca Não perdi a voz direito? Foi o Pituca Acho que foi o Gustavo Gomes Não, não A hora que o árbitro mostrou Ele escolheu a taça Já tem a taça e E o jogo O Pituca escolheu a taça Ah, vamos ver quem vai ficar com a taça Vamos ver quem vai ficar com a taça No pré-jogo Não adianta nada aquela moedinha É Supersticiosos né Tivemos o Roberto Carlos aqui na última semana Que é um grande supersticioso E os supersticiosos da bola também né Agora os jogadores fazendo a foto Oficial Santos e Palmeiras Decisão Final de campeonato clássico da saudade E que festa linda Em solo sagrado No Allianz Parque hein Vaguinho É verdade A torcida do Palmeiras fez a festa Isso aí é exemplo da torcida do Santos Que fez domingo a festa na Vila Belmiro E agora o Palmeiras está fazendo a festa Bandeirão hein No Allianz Parque Foi legal aquela caravela que fizeram hein Sim O Abel Ferreira sendo o principal capitão ali Apontando uma espingada pra frente Pedro Alves Cabral dos visões É uma homenagem para as grandes navegações portuguesas né Pro Abel Ferreira As caravelas As caravelas portuguesas Bem lembrada a palavra é caravela A gente aproveita Antes do pontapé inicial Dito do Correio acompanhando Não torço pra nenhum Que vença o melhor José Roberto Pradé diz assim Olha ele explica porque ele pegou bronca do Santos Por conta do Neymar Por conta do Neymar A bronca dele do Santos E o Fernando Surian fala assim pra você Davi Davi fala pro Vaguinho Que vai ser 2x0 pro Peixão da Vila É o seu tio né O Fernando Surian é primo Esse Surian é primo O Fernando José Que também acompanha os campeões da bola É meu tio Todo mundo é parênteses É um flamenguista e santista né Vaguinho Exatamente Um abraço falando em Surian O Flamengo ganha e ele vibra com o Flamengo O Santos ganha e ele vibra com o Santos Você vai tirar salve Você nunca consegue ganhar dele Um abraço a Jaú pro Murilo Surian Nós acompanhamos lá da Rádio Jaúense O Quinzão hoje ganhou a primeira aí Do mata-mata né Vaguinho 2x0 em segundo o Barreto Quem sabe A gente vai falar muito de intervalo de jogo Quem sabe esse ano 15 E consiga o acesso que merece Precente que a torcida que tem apaixonado E a final de campeonato paulista Agora o Palmeiras Quem dá saída de bola com o Lázaro Bate na bola Lázaro mal Autoriza Claus Começa o jogo da volta da decisão Davi Davi Surian Santos e Palmeiras Palmeiras e Santos São os 90 minutos finais da decisão Jogo de volta E da 1 a 0 Peixe agregado O Santos vai sendo campeão O Palmeiras precisa de apenas um golzinho Pra deixar tudo igual E já sai trabalhando o balão O time Alvi Verde e Abel Ferreira Aqui pelo campo defensivo Quem prende a Ana é Luan Luan vem segurando caminha Avança pela meia esquerda Segura com o Zé Rafael O Zé Rafael aparece Solo Sagrado Ali nos parques Jogo complicado O Zé Rafael dá um passe pra esquerda É o passe lateral pro Peixe Para o Santos Vai valer cada segundo Cada minuto O Santos tem que aproveitar Cada tempo do jogo É necessário É necessário Esse título pro Peixe Claro pro Palmeiras Pra começar bem a temporada Mas pro Santos Tem uma importância absurda Uma torcida machucada Uma torcida que vem de um sofrimento Uma ferida ainda aberta No rebaixamento Precisa desse título Trabalha a bola do time Santista Pelo campo defensivo Com o Pituca Pituca volta pra Gil Gil segura na esquerda Nem trabalhando com o Reiner Reiner parou Pensou Segurou Na verdade é Felipe Jonathan Felipe Jonathan Deixa a bola na frente De longa Buscou o ataque com Morelos Morelos Tentou esticar pra Guilherme Na ponta esquerda Mike apareceu pra cortar Volta com o goleiro Everton Everton inteiro de azul Dá um chutão pra frente Explode a poster bola Sai pra remissão lateral Pois não Marcos Chioquini Um abraço a Campinas Aos nossos companheiros Da Rádio Futebol Interior Retransmitindo aí a final Com os campeões da bola Ao Marcelo E ao Carlos Corsato Ao Elcio Paiola Ao Pedro Lino Arthur Eugênio E a Jim Campos A toda a equipe lá Do site Futebol Interior E da Rádio Futebol Interior Junto com os campeões da bola E o Marcelo Romão Mandou uma mensagem aqui Vou torcer pro Palmeiras Aí no final ele escreveu Perder Tem os secadores ligados O Santos jogando Com seu uniforme 2 Uniforme tradicional Listrado do Santos Muito bonito Calção preto e meio branco E o Palmeiras Com um belíssimo Uniforme verde As golas brancas Uniforme tradicional Clássico Alviverde E o calção branco E o meio verde É um verdão É o Palmeiras Jogador do Alias Parque Que já chega pro combo de ataque Buscando o Flaco Lopes Aparece Joaquim Pra cortar Pra lateral Dois minutos de jogo Joaquim consegue fazer o corte Lateral ao Viverde Vem o Mike Bate rapidamente Cortinho com o Gustavo Gomes Gustavo Gomes já dominando No campo ofensivo Deixa a bola centralizada Para Murilo Murilo cai na esquerda Com o Joaquim Piqueiris Piqueiris segura a pasta de bola Prefere dar o passe Cortinho pra Lázaro Lázaro cortou pra perna direita Prefere voltar atrás Um pouco pra Piqueiris Piqueiris segura Pisa em cima pra bola Linha divisora do gramado Prefere voltar um pouco mais atrás Pra Murilo Murilo prendendo ela Pela minha defensiva Deixa o passe do lado direito Para Gustavo Gomes Gustavo Gomes Pera aproximação Quem chega com ele de novo Na esquerda é Murilo Murilo Quem vem junto com Murilo É o Zé Rafael Zé Rafael parou Prendeu Voltou pra Murilo Murilo na direita Aparece o time do Palmeiras Agora tem que ser descida De Gustavo Gomes Pisa na bola Prefere deixar o passe Com o Aníbal Moreno Aníbal Moreno Caminhando Vem pelas meias direita Trabelou com o Hendrik Que envolveu pra Gustavo Gomes Ainda no campo de ataque Meia direita Gustavo Gomes Vem pra cima Vem de cima Para Gustavo Gomes Lançamento em profundidade Na soco de João Paulo Tá viva ainda Com o Pigueiredo Bateu de longe Arriscou Tira a zaga Santistã Tirou do jeito que podia O time dos Jogos com o Aderlan João Simitri Tenta sair jogando Perdeu a bola pra Zé Rafael Mordeu Zé Rafael Abriu na canhota Para Mázaro Lázaro predestinado Cruzamento do lado direito Tira a zaga Conseguiu tirar a zaga Do Peixe Escanteio o Palmeiras Quem tirou foi Felipe Jonathan Escanteio pro Verde É só o primeiro De uns 15 Que vem hoje Vaguinho É O jogo do Palmeiras Tem muitos escanteios Esse é o primeiro Três minutos de jogo O escanteio pro Verde Chegada perigosa Quem sai agora Rafael Veiga Vai arrumando o meião Vem de perda canhota Ali assistindo ele É Neuzenesbach Assistente FIFA Partiu Veiga Levanta o primeiro Pau Desviada Corta Joaquim de cabeçã A bola viva com o Mike Na meia direita Mike vem buscar aqui No grande círculo Busca Mike De perda canhota Dá um tapa na esquerda Para Piqueiros Piqueiros Recomeça tudo lá atrás Quatro minutos Jogados É bola com o Everton O Everton pisa em cima dela Final do Campeonato Paulista E você acompanha Com os campeões Da bala do 97,3 39 anos Na liderança Da audiência Do Rádio Esportivo Do Interior Delinelli Supermercados Grandes ofertas Todos os dias Delinelli O prazer de comprar E economizar Rádio Cultura E um detalhe Davi Eu respeito Da Federação Paulista Com essa final Pela campanha Que os dois fizeram Também Mais do que merecido O quarteto Que está em jogo Tanto o árbitro Os assistentes E a quarta árbitro A FIFA Rafael Claus Danilo A Neuze Nesbach E a Edna Áudio Batista Todos da FIFA O Rodrigo Guariz O Ferreira do Amaral Na época dele Áurea dele Chegou a ser pré-FIFA Mas hoje É apenas Árbitro assistente Vai ficar na responsabilidade Do VAR Será que o VAR Vai precisar trabalhar Vai precisar trabalhar No Allianz Parque Tomara que não Tomara que seja Um jogo limpo Vem agora com o Hendrick Hendrick vem buscar ela Corta a cabeça Joaquim Joaquim deixa ela Nasta aqui E vem se embora Peixão Descida com o Guilherme Na esquerda Cinco minutos Cruzamento Passou do lado direito Bateu cruzado Explode na marcação Tá viva ainda Quem busca foi Pituca Bateu de longe O Everton O Everton O Everton O Everton Defesa Que ninguém passa Que jogada do Peixe O Guilherme Banda cruzado Morelos Bateu Explode na marcação Do Zé Rafael De fora da área Na chapa do Everton Defesaça Defesaça Essa é pra enquadrar Essa é pra foto O Everton Marcos Chocchini Olha assim Passa Do tempo da bola Era um golaço Do Diego Pituca Escanteia o Peixe Vem pra bola E o pior lance Quem passou o maior susto Até agora Foi o Palmeiras E vem se embora Santos Bola levantada na área Joaquim de cabeça Subiu Tem o Gil brigando por ela E agora é contra-ataque Verdão Contra-ataque letal De Hendrik Era letal Mas quando se tem Joaquim Não vira mais isso Falta de Joaquim Em cima de Hendrik Falta de ataque É bola pro Verdão No seu campo de defesa Toque de 6 minutos Placar Na contato tem Na contato tem Placar do jogo Os campeões da bola No Alianz Parque tem Palmeira Palmeira 0 Santos Também 0 Na contato tem Tudo em até 10 vezes Sem juros Na contato tem É campeonato mineiro Fim de jogo no Mineirão Atlético venceu Cruzeiro 3 a 1 Atlético campeão Posto Martínez Atendimento especial Para empresas Rádio Cultura E vem se embora Verdão pelo lado esquerdo Lázaro tentou o passe Perdeu Cortou Morelos Tá viva ainda a posse É pro Verdão Piqueires atrasa Aníbal Moreno Segura pelo campo De retaguarda defensivo Aníbal Moreno Vem prendendo ela Com tranquilidade e segurança Aníbal Ex-jogador do Racing Deixa a bola curtinha Com o Piqueires Ex-jogador do Penharol do Uruguai Avança para o campo De ataque o time do Palmeiras É o Alvi Verde Vira o lançamento Ali o Zé Rafael Buscando o Mike Na ponta direita Mike rente a linha de fundo Atrasou Devolveu Quina da grande área Gustavo Gomes Cruzamento Passou por todo mundo Consegue cortar a zaga do Peixe Juliano Apareceu para o último tento No ciclo central do Grêmio Vem recuperar Murilo Murilo passa o pé Em cima da bola Protege do jeito que dá Do jeito que pode Deixa na esquerda Cortinho com o Zé Rafael Zé Rafael avança Dá o passe longo Busca bem A marcação Apareceu por ali O Lázaro Lançamento do Zé Rafael Buscando o Flaco Lopes Esse sabe fazer gol Conhece o caminho do gol Tira a zaga do Santos Do jeito que podia Diego Pituga Tira Diego Pituga O capitão Voltou para o Santos Infelizmente Para a torcida do Santos Não deu para retornar No Brasileirão Rei Do ano passado Onde o Santos foi rebaixado Mas voltou agora Já tinha um pré-contrato Firmado com o Santos Porém não podia De uma cara por conta A janela de transferências Vem do Kashima Hunters Do Japão E vem de novo o Verdão Do lado direito Zé Rafael invertida Forte demais Por mais que acabou o campo Para ele Sai pela linha de fundo Marquinhos É tentou recuperar E já quando a bola Ultrapassou a linha Segurou a bola com a mão Já tinha se perdido Pela linha de fundo Melhor para o Santos Que tem a vantagem mínima De 1 a 0 Tiro de meta Um abraço Ao André Furcão Lá na Vila Ferroviária Acompanhando os campeões Da bola E ao Marcelo Romão Aqui o pessoal ligado Com a equipe Aqui nas redes sociais Dos campeões da bola Tiro de meta Para o goleirão João Paulo Ô Vaguinho Fala um pouquinho aí Desses primeiros oito minutos De jogo Palmeiras com mais posse de bola Mas o Santos Quem chegou com mais perigo No toque do Pituca lá É um jogo que o Santos Vai aproveitar o contra-ataque Vai tentar explorar Esse artifício O contra-ataque Estaduais pelo Brasil Algum título de momento Qual jogo está rolando Nesse momento Bahia Aliás termina em Salvador O campeão é o Vitória Bahia 1 Vitória 1 Primeiro jogo 3 a 2 Vitória Vitória campeão Maracanã Finalzinho do primeiro tempo Flamengo 0 Nova Iguaçu 0 Até se o Flamengo Desistir do jogo No WA Vira 3 a 0 O Flamengo pode jogar Os pênaltis E vem pela esquerda Vem embora Palmeiras Piqueires Cruzamento Segundo pau É agora Tô sentindo o cheiro do gol Flaco Lopes Dominou sobre Para o Mike Mike vai fazer Salva o Gil Ele abaixou a cabeça Ele abaixou a cabeça Com a pancada ali Da bola Ele deu um passo Para trás Ficou dos 11 Também Estou bolado Acho que ele olhou Falou onde que eu estou O Santos fez dois Praticamente quase dois gols No jogo Um o Everton salvou O outro gol Foi do Gil E a Edna Alves Batista Ele já está ouvindo As reclamações Do Abel Ferreira Mas é chato Impressionante É baita de um treinador Mas é chato Para a Dedeu 10 minutos Placar geral Para a Droga Vem Genéricos Muito mais baratos A Droga Vem Faz bem Palmeiras 0 Santos 0 Bahia 1 Vitória 1 Vitória campeão Finalzinho No primeiro tempo Maracanã De Flamengo 0 Novo Iguaçu Também 0 3-3-3-6-9-0 Droga vem Vem prendendo bala Pelo campo defensivo Joaquim Volta aqui com João Paulo Lázaro pressiona João Paulo segura Pode pegar com a mão aí João Paulo Porque o Joaquim recua de cabeça João Paulo prefere sair Jogando com o pé Jogando com o uniforme inteiro Grenar Uniforme grenado O goleirão João Paulo Uniforme da Corvinho O goleiro Arqueiro Santista Tem um apelido aí De Papa João Paulo Habilitado pela torcida Dos Santos Dá um lançamento Para frente O goleirão João Paulo É a bola esticada Para cabeceio De Aníbal Moreno Leva melhor Aníbal Moreno Quem sabe agora Se o Mike pega essa Não deu certo Felipe Jonathan Já chicoteou para frente Perdeu Ficou viva com o Gustavo Gomes Gustavo Gomes E quem segura ela Pelo campo defensivo Vem recubando Dá proteção com o corpo Atrás um pouquinho mais Para o Everton O Everton Dá um tiro de meta Lá para frente Um tiro de meta Com a bola rolando A bola viva ainda Para o Palmeiras No campo de ataque Domina no peito Felipe Jonathan Bem demais Pressionado porém Dá um chutão para frente Felipe Jonathan Cai no peito De Gustavo Gomes Impressionante que tudo O jogador do Palmeiras Passa para o Gustavo Gomes Ele é um dos motores Do time E isso sendo apenas Um zagueiro Segura a bola Aqui atrás Murilo Atrás da linha defensiva Do grande círculo Ele segura Murilo Prende a tensão Para ele Ele faz o passe Curtinho Para Aníbal Moreno Aníbal Moreno Caminhando lentamente Com a bola Solta a perna esquerda Deixa Curtinho Novamente Para Murilo Murilo Inverteu pela canhota Deixou para Piqueires Piqueires Avança Olha o jogador do Palmeiras Tem que segurar Bem demais o Lázaro Que que é isso Lázaro Cisca para um lado Cisca para o outro Lá para cima Que bolão do Lázaro Hum Elogiei antes da hora Conseguiu fazer o corte O Aderlan Mas aí errou o passe O Marinho Rosa Ficou indignado Com esse erro de passe Aqui do Aderlan Ai não pode meu querido Passou para ninguém Doze minutos jogados Este é o Futebol da Cultura O som da liderança Com os campeões da bola Se é futebol E está na internet É futebol interior Acesse Futebolinterior.com.br Rádio Cultural E vem Murilo Para o cobre ataque Ele deixa a bola curtinha Volta aqui na esquerda Para Piqueiriz Piqueiriz Avança o passe Prefere voltar Para o grande Círculo defensivo Para Murilo Murilo segura Na postura de bola Inverte na ponta direita Vai jogar a sobra Viva para Mike Mike cabeceou Vem buscar no Santos Não vai deixar essa bola Sair não Joaquim Então busca Hendrik Na rasteira Todo afobado Espalha fatoso A bola para com João Paulo João Paulo para Tiro de meta aí Marcos Chioquini Tem a entrada aí Para você Marquinhos Amarelou para o técnico Do Palmeiras Ou para o assistente Técnico dele Ele não deu para Pensar Mas acho que foi para o Abel Até pelo tom Da reclamação dele Amarelo Para o Abel Ferreira Informação Para Borsar Imóveis Comprar Vender Alugar Borsar Imóveis Sempre as melhores Sugestões Para você Você acha mesmo Que uma final de campeonato O Abel Não ia ficar amarelado Você acha mesmo Quem achou Foi muito inocente É bola para o time E ele tinha uma promessa Que o Baguinho Comentou uma vez Aqui no programa Que a esposa dele Falou para ele Que cada cartão Ou expulsão dele Ele ia Tem que se desfazer De um carro De um carro Antigo que ele tem Daqui a pouco Ele vai ficar devendo o carro Mas é cartão vermelho Vai andar de a pé Ah mas do jeito que é Daqui a pouco ele vai ficar Devendo o carro para a esposa Vai andar de a pé O Abel Ferreira E vem se embora o Peixe Jogada perigosa Morelos Acertou de longe Bateu para fora Que jogada de Búfalo Morelos O jogador Sul-americano Manda para fora O Everton Tirou com os outros O famoso golpe de vista Marquinhos É está com o golpe Está com a visão Muito boa o Everton E o Santos vai chegando Como disse bem o Vaguinho É o espelho do jogo O Santos joga no contra-ataque Espera o Palmeiras se abrir Ali na marcação E tenta no contra-ataque Numa dessas Aí o Palmeiras se vacilar Leva Leva o segundo gol No agregado E pode complicar Trabalhando a bola Trabalhando a bola pelo lado direito Do gramado O time do Santos Com o Diego Pituca Diego Pituca Deixa a bola curtinha Com o Otero Autor do gol do primeiro jogo Autor do 1 a 0 E vem o Palmeiras Rouba a bola com o Zé Rafael Impressionante como Morde Zé Rafael Vem ele de novo Para a esquerda Junto com o animal Aníbal Moreno Voltou para Lázaro Lázaro derrubado Segue o jogo Na lá em cima de Lázaro E vem o Santos Para o contra-ataque Contra-ataque letal Santista Juliano Limpa bem a marcação Solta na esquerda Juliano Para Derlan Bolão 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 Tirou para Felipe Jonathan Felipe Jonathan Preferiu segurar Para Juliano De novo Juliano Triângulo Passa para Guilherme Guilherme avança Do jeito que pode Tem que levar a marcação Vai sobre a cela Para o Felipe Jonathan Avançou Felipe Jonathan Ai Apareceu com o bico Na chuteira Para cortar para o Everton O Everton Sai dentro do chute Lá para frente O Vaguinho Não está aquele início letal De como foi Palmeiras 4 São Paulo 0 Nem Palmeiras 4 Água Santa 0 É verdade Palmeiras Não vem jogando bem Alguns jogos É o normal do Palmeiras Nesses últimos jogos Toque de 15 minutos Na contato tem Na contato tem Os campeões da bola Placar do Alianz Parque 0 Também 0 Campeonato Paulista Da Série A2 A festa ontem Foi em Rio Claro O Velo empatou com os Juventus Por 0 a 0 Vai para a decisão Do campeonato da 2 E sobe para 1 No ano que vem Na contato tem Tudo em até 10 vezes Sem juros Na contato tem Rádio Cultura Posto Martinez Aberto de domingo A domingo Das 6 da manhã Às 11 da noite Pode falar aí Marquinhos É um abraço para o Lobão Da Autoscoa Lobão Parceiro Amigo dos campeões da bola Mandando para o seu Boa noite aqui Ótimo trabalho A todos da equipe E para ele hoje 2 a 0 Para o Palmeiras E vem Palmeiras Para o campeonato da tanque Querendo fazer Valeu o palpite Do amigo dos campeões Tentava chegar Falta Marcada em cima Da Atleta Santista Marcada em cima Do Guilherme Falta de ataque Falta em cima Do Guilherme Guilherme que jogou Muito no primeiro jogo 16 minutos jogados Um Santos Que quando chega Não está para brincadeira não E o Palmeiras Com mais posse de bola É o Santos Marcando bem O time do Palmeiras Os principais jogadores Do Palmeiras Até agora você não citou O nome do Rafael Veiga Pouco apareceu Exatamente Única adição do Veiga Foi aquele momento Que a bola sobra Para o Mike Chutar e o Gil Tira em cima da linha Salvada do Gil Ele cobrou Esquenteio É Mas a bola parada Ela tem que aparecer Se não for aparecer Nem bola parada Ai meu Deus É bola com o Everton No campo defensivo O Everton sai jogando Repõe curtinho aqui Com o Gustavo Gomes Gustavo Gomes pisa De pé na direita Em cima da bola Voltou para o Everton O Everton na pequena área Está o chutão para frente Em profundidade Explode o goleirão Alve Verde A bola é buscando o Hendrick Não deu certo Conseguiu cortar Joaquim Mas virou um chicote Ricocheteando Vai passando De zaga para zaga Recupera o time do Santos Pelo campo de defesa Agiu O mais rápido do Brasil Ele prefere segurar Curtinho a bola com o Guilherme Guilherme caiu Cavou falta Falta nele Falta nele professor Na verdade Era Felipe Jonathan Quem cometeu a falta Foi o Hendrick O Hendrick não gosta não Falou Muita graça Hum Que pegada hein Não é para vermelho Mas uma pegada Era o Hendrick hein É Ele fideu ali Foi tipo assim Como se ele tivesse tomado a falta Mas ele não tem nem que Aclamar de uma falta dessa Ele não tem nem que chiar Ele deu uma pegada ali No Felipe Jonathan Que deve ter doído Segura a bola pelo campo defensivo Com o goleirão João Paulo João Paulo espode lá na frente Em profundidade Consegue desviar de cabeça O time do Santos Não mais não Deu certo Já recuperou o zaga Do Alve Verde Hendrick avançou E aí ele viu o Flaco Lopes Lopes lá na frente Sendo que o Flaco Lopes Estava do lado dele Passou para o João Paulo 66% é a aposta De bola do Verde 34% é a aposta De bola do Peixe E vem o Peixe Agora para o campeonato Querendo dar resposta Com o Otero Que pouco apareceu no jogo O Otero Piqueira É o nome dele Protege Piqueires aqui na lateral esquerda Prefere fazer o passe curtinho Com o Zé Rafael Zé Rafael Dá um totózinho Buscando o Lázaro Conseguiu cortar a ativa do Peixe Avançou O Pituca Atalho direita com o Otero O Otero tem todo o drible Para cima da marcação Não deu certo Piqueires protege a bola Aqui pela lateral esquerda Piqueires caiu Falta nele Falta bem marcada em Joaquim Piqueires 18 minutos jogados Agora acerta Prêmio Seguros O seu seguro bem feito 18h23 Prêmio Seguros O seu seguro bem feito Um abraço aos amigos Dos campeões Da bola Sintonizados Para a emoção Da final do campeonato O Palmeiras em busca do seu 26º título O Santos em busca do seu 23º O Peixão que não vence um título desde 2016 Precisa desse título O Peixe Que está machucado Está dolorido O sentimento do torcedor santista Está precisando desse campeonato E sempre é claro Você acompanha toda essa emoção Com a equipe dos campeões Da bola Terraço Um novo espaço Um novo estilo Terraço A churrascaria top da cidade Um abraço ao Matheus Já deve estar chegando aí Para trabalhar E ouvindo aí Os campeões da bola Não tem como assistir ali Radinho ligado aí Com os campeões da bola Um abraço a ele Ao Luizão Também palmeirense Acompanhando aí Os campeões da bola Sempre figura presente Camiseta do Palmeiras Pode for Faça chova Faça chuva Sempre a camiseta do Palmeiras É Torcedor fanático aí Também do Palmeiras Obrigado a esses grandes amigos Aí pela audiência É O Matheus Está ali tenso Torcendo para o Palmeiras E a jogada agora é boa Vai sobrar para o Veiga Apareceu o Gil para cortar E tirar Tem o Santos agora Com a aposta de bola Vai brigar por ela João Smitri A bola sobrando com o Guilherme Guilherme ricocheteou Para o centro do gramado Apareceu o Juliano de cabeça Vai brigar por ela de novo Levou a melhor Flaco Lopes Bola ricocheteada Dá um chutão para frente Do jeito que conseguiria O time do Santos Para se livrar dela Tem o Tero por ali Marca pressão Mas é o Palmeiras Quem sai jogando Pelo campo defensivo Campo de retaguarda Alviverde Murilo caminhando Jogador da seleção Brasileira Murilo Olha para um lado Olha para o outro Pequeniz Pequeniz Deixa o passe curto Para Lázaro Solta a esquerda Lázaro Vai para cima Lázaro Aí avançou Deixou no chão Morelos Passou Lázaro na perna direita O menino aliso Bateu cruzado Sobrou para Hendrick Hendrick caiu Meu Deus O que aconteceu Como Hendrick segue o jogo Contra-ataque do Santos Contra-ataque letal Jogada é boa Sobrou para Felipe Jonathan na esquerda Atrapassou a linha de visada do gramado Cruzamento é buscando Morelos Do animal Aníbal Moreno Segunda Pão ser bola Aníbal Moreno Brinde ela pelo campo defensivo Deixa a bola direita para Mike Mike para Hendrick Hendrick no campo de ataque Rente a linha de visada do gramado Foi para cima Hendrick Deixou no chão O marcador Pedalou Taíra contra Gil Passou Hendrick do Gil Invadiu o grande ar Na hora do último passe Errou Mais um minuto em talento Na hora do último passe Era a bola para o Flaco Lopes Nas mãos de João Paulo 20 minutos Placar geral Para a droga vem Gerardo com os muito mais baratos A droga vem Faz bem Tem Palmeiras 0 Santos 0 Agregado Santos 1 Santos sendo campeão de momento É a bola está rolando Maracanã Aliás Intervalo de jogo Flamengo 0 9 Iguaçu 0 Lá em Salvador Deu vitória campeão Bahia em vitória 1 3 3 3 6 9 Mil Droga vem É o pessoal ligado Aqui com a gente O abraço também Ao Ivan Brunelli A Celinha na Clara E a Janaína Acompanhando a gente O Marcelo Maula Dizendo aqui Boa tarde amigos Vaguinho Você trouxe a sua peruca Para ajudar o Palmeiras A ganhar hoje? Não Não trouxe peruca É a peruca mágica Do Vaguinho Cartão amarelo Foi para o Hendrick Foi para o Hendrick Ali Reclamação Reclamação Cartão amarelo Para o 9 Do Palmeiras É o segundo amarelo Do jogo E os dois amarelos Para o Palmeiras Para o técnico E para o Hendrick Borsar Imóveis Informou Comprar Vender Alugar Borsar Imóveis Sempre as melhores Sugestões Para você Bola para João Paulo Aqui no campo defensivo Bola com o João Paulo Para bater lá na frente Estamos com 22 minutos jogados Placar agregado 1 a 0 O Santos é ótimo Levar um primeiro tempo 0 a 0 Vaguinho Claro O tempo que passar Que o Santos Levar gol Para ele é interessante Segurar no máximo Se o Santos fizer um gol É ouro Aquele famoso ditado Foi buscar o cobre Encontrou Foi ouro Exatamente Então o Santos Se fizer um golzinho Praticamente Fica com o título O Marinho Rosa Comentava muito aqui Que 0 a 0 Era goleada 0 a 0 Goleada Para o Santos Falando em Marinho Rosa E torcedores Um abraço Ivan Brunelli Mandou mensagem Torcendo pelo nosso Verdão Quem? Ivan Brunelli Ah eu acredito Grande Ivan Brunelli Pegou no meu pé Na sexta-feira Que foi uma beleza Mais grande abraço Amigo dos campeões Da bola Ivan Brunelli 22 minutos de jogo Palmeiras 0 a 0 Santos 1 É bola com o Felipe Jonathan Mas quase não Escanteio ali pro Santos 1 Escanteio 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 O pessoal ali pediu Possa de bola pro Palmeiras Mas foi escanteio Vem levantamento ali É o Felipe Jonathan Tá na bola Segundo escanteio pro Santos No jogo Lá marca de 23 minutos Jogados Tem Joaquim Tem Gil na área E tem toda a nação Santista Partiu o Felipe Jonathan Levantou Passou pro todo mundo Bola tá viva Bateu o João Simitri Explodiu na marcação Salva Zaga no Palmeiras A bola tá viva Com o Pituca Pituca virou pra Gil Forte demais Forte demais Que bola do João Simitri Se não tem zaga No Palmeiras ali Era a bola Na rede Marquinhos Olha A defesa do Palmeiras Nesses últimos anos De atalho de Santos Mais sórdio que juiz Bola bateu ali Rebateu na zaga do Palmeiras Palmeiras tá pedindo Pra levar um gol E se tomar um gol Aí pode complicar A situação Porque ficaria Com dois gols atrás Defesa que ninguém passa Defesa que ninguém passa Cadiriu ir No Dove Verde E o Vagin até se emociona Um abraço Ao pessoal aqui também Davi Chegando aqui Nas redes sociais Com os campeões da bola Jorge Luiz Pizzoni Acompanhando a gente Maria Sade Também Pessoal ligadinho Com os campeões da bola Tô sentindo cheiro de gol Tô sentindo cheiro de gol Alve Verde Porque vai chegando Com o perigo Agora Lázaro Círculo central do gramado Inverteu na direita Pra Gustavo Gomes Gustavo Gomes Domina de perna direita Prefere inverte De novo pra Murilo Vai o Palmeiras inteiro Pro campo ofensivo 24 minutos jogados Aparece com Zé Rafael Atrasa pra Murilo Murilo por ali de novo Tentou avançar o passe Moralos apareceu Pra cortar Deixa a bola curta Com o Otero Otero Pra João Simitri João Simitri Invertida Boa bola Fatiada Aqui na direita Pra Pituca Pituca pra Otero Otero avançou Falta nele Falta hein Otero 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 Quem cometeu Essa foi Murilo Na ponta direita Rente Linha lateral Chance de cruzar Bola na área Marcos Chiochini É Murilo Tentou reclamar ali Mas quando o Bandeirinha Marcou Ele já saiu até de perto O Otero Tá caído no gramado O Klaus Chega perto dele ali Vai colocando a bola Ali na cobrança Pro local No local da cobrança Vem bola Levantada Na área do Everton Quem sabe Na bola era Quem sabe Na bola parada 24 Quase 25 Atenção Procedor Santista Ligado Há 39 anos Da audiência Líder do Rádio Esportivo Do Interior Uniara A Universidade De Araraquara A Uniara É mais Guilherme na bola Guilherme na bola De perna direita Vai bater Cruzado Guilherme 25 minutos Autorizado Partiu Guilherme Levantou Para a área Sai no soco Everton Mas tirou Primeiro Murilo Vai sair Para escanteio Escanteio Santos Escanteio Peixe Marca De 25 Minutos Jogados 25 Jogados Depois do escanteio Zil do placar Oficial De Palmeiras E Santos A final do Campeonato Paulista Jogo de volta Ida O Peixão Venceu na Vila Por 1 a 0 Gol de Otero Vem escanteio Quem vem para a bola Guilherme Guilherme Camiseta Número 11 O Santos Coloca muita pressão O Peixão Alvinegro Vem para cima O time de Vila Belmiro O time do rei Partiu Guilherme Levantou Bola Segundo Pau Guilherme Deu o repote A bola viva ainda Para lá Com Pituca Atrás Pituca Vai de longe Pituca Para fora Lá na torcida Do Palmeiras Toca de 25 minutos Na Contato Tem Os campeões Da bola Placar do Alianzo Parque Almeiras Zero Também zero Série A2 Do Campeonato Paulista Hoje empate 1 a 1 No tempo normal Entre Português e Noroeste No final das contas Nos pênaltis Noroeste 4 a 3 Noroeste Sobe de divisão Na Contato Tem Tudo em até 10 vezes Sem juros Na Contato Tem Rádio Cultural Posto Martínez Atendimento Especial Para Empresas Rádio Cultural O Hendrick Avançava Pela Esquerda Vai chegar Nas costas Do Felipe Jonathan E o João Paulo Acaba fazendo Um Derrubando ele Reclamação De pênalti Varchicando Não foi nada Eu também acho Que não foi nada Aí os jogadores Do Santos Reclamaram Pediram cartão Para o Hendrick E se ele tomasse Cartão Por Induzir a torcida Contra-arbitrar Ele já tem amarelo Ele seria expulso Mas o Claus está checando Ali com Com o VAR Ali com Rodrigo Guariz Ferreira do Amaral Vamos ver Mas para mim nada Sei não Viu Nem cartão Para o Hendrick E nem pênalti Complicado Eu acho que Conhecendo o Rafael Claus Pode marcar Uma penalidade aí Eu também concordo Com o Vaguinho Para cartão não Porque ele não se jogaria A toa Foi um Eu acho que ele se jogou Ali ele acabou se jogando Para evitar o impacto E tentar até cavar o pênalti Mas não Acho que não seria Para cartão não Não É ele tromba com o goleiro Tromba com o João Paulo O João Paulo derruba Ele sem pegar na bola Esse que é o problema Ele consegue ultrapassar O Felipe Mas também Felipe Jonathan O que é isso Felipe Jonathan Não conseguiu segurar O corpo na frente do Hendrick Que passar e aí Dar essa discussão Olha Lance totalmente interpretativo Embora eu ache Que o Claus não dê nada Não vai dar nada Torcedor do Santos Agora passou um sufoco Gelou Gelou o torcedor do Santista Mas olha Esse lance Vai dar o que falar Eu fico meio Em cima do muro Eu fico meio Em cima do muro Precisaria de uma opinião De um Não Não deu o tiro de meta não Estava checando ainda Ele vai para o VAR Ele vai para a TV E vai dar o pênalti Ele vai dar o pênalti Vai pênalti O Claus vai dar o pênalti Não é nem cartão para o Hendrick Porque o Felipe Jonathan Ele desloca ele Ele ia cair Mas o João Paulo Não faz pênalti Se ele der pênalti É totalmente errado Olha a pressão Que os jogadores do Santos Fazem no Claus Jogadores do Santos Todos em volta De Rafael Claus 28 minutos Possível Pênalti de Palmeiras Marca checando Pênalti de João Paulo Em cima de Hendrick Mas acho que ele não vai dar Ele vai olhar o VAR Mas não vai dar o pênalti Eu acredito que o Claus Aponte o centro do gramado O Marinho Rosa Está comigo Sai do gramado não A marca do pênalti A marca do pênalti É tão automático Que a gente acaba falando Mas A jogada O João Paulo tem contato É pênalti claro É pênalti claro Ah vendo para esse lance O João Paulo toca nele Muito forte Mas muito forte É pênalti de Palmeiras Não tem nem o que falar Agora vendo para essa outra câmera Aqui que a gente está É É pênalti Para essa câmera É pênalti É porque a gente tem que analisar Se era chance clara E manifesto de gol O Hendrick pegaria a bola Não pegaria Não pegaria a bola Não ia dar nada E ele tem contato Não acho que tenha se jogado Tem o contato Do João Paulo em cima do Hendrick Se jogar o Hendrick Não conseguiu Ele acaba atropelando Mas ele não ia pegar a bola Acontece que o Hendrick Ele ia passar a bola A bola estava mais rápida que ele O Felipe Jonathan deslocou ele Tem a decisão Rafael Claus Tem a decisão Rafael Claus Aponta o centro do gramado E marca o pênalti 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 para o Palmeiras Eu falei Eu avisei Se for para o Vars vai para a pênalti 29 minutos Pênalti para o Palmeiras Marquinhos Olha Vamos ser sinceros Vendo por aquele outro ângulo O João Paulo derruba o Hendrick Vendo pelo ângulo Da câmera de trás Nas costas do Hendrick Invadindo a área Parecia que o Hendrick Tinha se chocado Com o João Paulo No corpo a corpo Mas O toque A saída lateral Ali do João Paulo Acaba desequilibrando O Hendrick Para mim pênalti 30 minutos Para a cara gerar Um droga vem genéricos Muito mais barato A droga vem faz bem Tem Palmeiras 0 Santos 0 Agregada de Santos 1 E tem pênalti Para bater Hendrick É falando dos estaduais Pênalti pelo Brasil Ontem Grêmio 3 Juventude 1 Atlético do Paraná 2 3 Atlético Paranaense 3 Maringá 0 3 3 3 3 6 9 0 Droga vem É o torcedor santista Mandou aqui É isso Claus Faz teu nome Começou o trabalho do Claus A favor do Palmeiras Não acho Acho que foi pênalti A minha opinião é pênalti A galera vai pegar no pé do Claus Vai dar o que falar Eu vou te falar Pode pôr na conta desse pênalti É o Felipe Jones Que dormiu no sando Lando Já estava morto Vai custar um campeonato paulista Para o Santos Daí gente Aí o Fordinho manda aqui Varmeiras É o VAR apareceu Mas Não é que está Aí não é culpa do Palmeiras É um lance totalmente interpretativo Tem que ter uma opinião De um árbitro Tem que ter uma opinião De um árbitro Vendo esse lance Uma central da Pito É Hendrick que vem para a bola No sintético do Palmeiras Palmeiras 0 Santos 0 31 Palmeiras não é bom em disputa de pênaltis Porém tem um belo aproveitamento Em penalidades Já pode ser um treino já Para uma possível decisão No gol Chamado pela torcida santista Papa João Paulo E o torcedor santista Quero todo mundo com ele É Veiga É Veiga É Veiga quem vem para a bola O Enrique estava só ali fazendo uma graça Seja ele qual for O Palmeiras se treme Porque olha a pênalti é um grande Nos últimos Cinco pênaltis de Rafael Veiga Acertou quatro Perdeu apenas um E esse foi do lado direito Veiga contra João Paulo Já perdeu o pênalti contra João Paulo Rafael Veiga na ocasião Bateu na trave na Vila Belmiro De perna canhota Veiga Alô alô O torcedor palmeirense Vem comigo Veiga de perna canhota Com a posição tomada Na meia lua Para empatar o jogo no agregado Autorizado Veiga Partiu para a bola Bateu Está lá dentro Gol De palestra Gol do Palmeiras Rafael Veiga Abre o marcador no Allianz Parque Linha atacante de raça Na camisa que domina o estado de São Paulo Rafael Veiga no meio do gol Que deboche contra o João Paulo Veiga, 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 Veiga Estava sumido Faz teu nome agora Veiga Camiseta do 23 Alô Torcedor do Verdão É o verde mais querido do Brasil É o verde mais querido do Brasil Com Rafael Veiga Palmeiras 1 Santos 0 33 jogados E agora João Paulo Pega a bola Passa a bola Bota a bola Para arruinar Bota a bola Para arruinar Não existe mais vantagem Marcos Chiochini Tudo zerado Agora Nesse momento A decisão vai indo para os pênaltis Ainda no primeiro tempo Tem muito tempo de jogo Ainda no primeiro tempo E no próprio segundo tempo Quem sabe Alguns jogadores do Palmeiras acordam E o Santos também Porque o que perdeu de gols Pagou caro E esse pênalti vai dar o que falar Para as duas torcidas Para mim foi pênalti Para mim pênalti claríssimo Marcado pelo Klaus Porém não era chance clara Manifesta de gol E avança o verde Avança o peixão Não se sente Não se dá de vencido Parte Joaquim Aí Joaquim perdeu Foi forte demais Mas a bola pegou por último Em atleta Palmeiras Joaquim reclama O jogo começou a ficar pesado Para o Santos É o valor do Palmeiras No campo defensivo 34 minutos jogados Agora sim virou clima de decisão O Palmeiras tem 1x0 Mais um golzinho do Palmeiras Aí a vaca vai para o brejo Segura a posterior Bola no campo defensivo Aí se mais um gol do Palmeiras No primeiro tempo Vai que arreio hein Vaguinho Mas se o Palmeiras virar com 2x0 Fica difícil para o Santos Aí fica complicado Claro que o Santos precisa de um gol Para igualar tudo E levar para os pênaltis Mas vai ter que se abrir O Santos está jogando de um modo Ele está sempre lá atrás Você vê o time do Santos Todo mundo lá atrás Saindo no contra-ataque Vai ter que mudar a postura Se tomar o segundo gol E vem Verdão O Palmeiras quando faz gol Fica letal Avança pela esquerda Tentava a bola Buscada com o Lázaro Não deu certo Faz pega por último Em Aderlan É mais um lateral Alviverde Mais um lateral para o Palmeiras 34 minutos jogados Flaco Lopes Ajeita ela Tenta o drible Vai para cima Consegue fazer o corte aqui O Aderlan de novo A bola sai para o lateral Agora se pega por último Em Piqueires Sai bola para o Santos Lembrando 1x1 O Santos empatando esse jogo O título vai para o Santos Não vai para a pênaltis De momento 1x0 Balmeiras Aí sim Bento Porque o Santos Venceu por 1x0 O jogo de ida Final de Campeonato Paulista Decisão De segunda a sábado Tem balanço geral Com os campeões da bola Sempre a partir das 19h Com as informações Da ferroviária E dos esportes Em geral E você acompanha Nas redes sociais Da equipe líder E também Na cultura FM Genéricos mais baratos Só na Droga Vem A Droga Vem Faz Bem Descida do Verdão Vem-se embora Gustavo Gomes O vaguinho indignado Com a decisão do Palmeiras De tentar essa bola longa Para frente Chega o cruzamento E perde a oportunidade Isso deixa qualquer um louco A bola para nas mãos De João Paulo 35 jogados Na conta Tu tem Na conta Tu tem Os campeões da bola Placar do Allianz Palmeiras Palmeiras 1 Santos 0 Supernato paraense Segundo jogo da decisão Vai dando Paissandu Segundo tempo De Remo 0 Paissandu 1 Na Contato tem Tudo em até 10 vezes Sem juros Na Contato tem Rádio Cultura Posto Martinez Atendimento especial Para empresas Rádio Cultura Descira do Palmeiras Para a direita Entre Cajetor e Calcanhar Chega Mike Para bater cruzando Vai pintar o gol de Lázaro Para fora Marquinhos Chiotini O que aconteceu Quase Lázaro Tentou um gol de letra Porque era o único recurso Que ele tinha A bola veio rápido Em cima dele Não conseguiu tocar Como queria na bola E perde o segundo gol Que colocaria o Palmeiras Em vantagem Para o título Do Paulistão Com a mão na taça Daria a mão na taça Para o Palmeiras Por enquanto As duas equipes Com a mão na taça Vem se embora O Palmeiras segurando Ela pelo campo defensivo Deixa sair Gustavo Gomes Tira para o lateral Sai para o lateral Para a equipe Do Alve Verde Segurando com o Everton Atrás O Everton Pela grande área O Palmeiras joga mais leve Que agora não tem mais A responsabilidade Para si E agora tudo igual Vitória do Santos Na Vila Vitória do Palmeiras No Alias Vitória parcial Do Verdão De momento Penalidade E tem toque de gol Para a GP Autos Em forma um plantão esportivo Vaguinho Fiorini Campeonato Carioca Segundo tempo 29 da etapa Cumprimentar Bruno Henrique Marca Agora Flamengo 1 Novo Iguaçu Zero GT Autos Sua satisfação É o nosso compromisso GT Autos Ao lado do Terminal Rodoviário de Araraquara Rádio Cultura Santos conseguiu Falta perigosa Santos conseguiu Falta perigosa Marquinhos em cima de Otero Pequenês em cima de Otero Sempre se embate É marcação forte Ali para cima do Otero Caído ali o Palmeiras O Santos busca o empate No jogo E busca passar a frente No agregado No Allianz Parque Torcida do Palmeiras Agitada Vem junto A torcida do Verdão É a torcida Que canta e vibra Vem Bola para o Santos O torcedor santista De todo o Brasil Acompanhando com os campeões Da bola A bola de Guilherme Agora Guilherme vai cruzado Rente a linha lateral De novo Vem para outro cruzamento Na área Na bola parada Quem sabe agora Na bola aérea Parte o Guilherme Autorizado Levantou Segunda trave Sai no choco Everton Deixa a bola na direita Para Mike Mike avança Na velocidade Vem simbora Mike Apareceu o curtinho Tabelinha com o Hendrick Mike sobrou na direita Corredor direito Livre com ele Vai para cima Vai sobrar no chuveirinho Explode na marcação Sai para a lateral Consegue aparecer Para cortar a pituca Está viva ainda Aparece Mike de novo O toque do Endrick Foi forte demais A bola Sai para arremesso Manual Arremesso manual E aí O Vagnino Fiorini Palmeiras vai vencendo Fica o jogo Empatado no agregado É e o gol de pênalti Principalmente o pênalti Marcado Deu um Parece que Um balde de água fria Nos jogadores do Santos Estão nervosos agora Né Davi Eles estão reclamando Muito com o Rafael Claus Coisa que não acontecia Antes do pênalti Parece que o time do Santos Sentiu aí Esse gol do Palmeiras E quase que o Palmeiras Faz o segundo gol Foi o Lázaro Isso O Lázaro Perdeu um gol incrível Incrível Exatamente E vem a bola na direita Bola na direita Para a equipe do Palmeiras Para tentar lançar Bola na área Vem embora Rafael Veiga Camiseta número 23 Rafael Veiga Para lançar No jogada aérea No perigo Para jogar no perigo Quem sabe agora Veiga Camiseta número 23 Para a torta Delírio da torcida Alve Verde Com os campeões Da bola Quem sabe o segundo gol Para tomar o Palmeiras Para frente agora Partiu Veiga Autorizado Foi para cima Nas mãos De João Paulo Com segurança Protege João Paulo Ficou o jogador caído João Paulo sai jogando Era o Piqueireza Já está de pé de novo Vem com o Pituca Pituca na direita Aqui vem a próxima área Do professor Cariri Cai do Pituca Não deu em nada Cariri nunca perdeu O final de Paulistão Será que é hoje Eu sei O Cariri ganhou Três vezes com o Corinthians Três vezes com o Corinthians Vamos ver se ele consegue Monter essa Essa invencibilidade Esse tabu É mas no campeonato Isso é difícil Quando chegam grandes Na final Deixa eu ver o Peixão Agora jogada com o Guilherme Invadiu o grande Era jogada É bom Guilherme Derrubado Reclama de pênalti Agora tudo vai ser Motivo de reclamação Consegue cortar Bem demais A saca do Alve Verde Com o Mike Mike corta Deixa a bola curtinho Para Pituca Pituca segura Atrasa um pouquinho Para Gil Gil Em cima da linha Divisada do gramado Protege ela No círculo central Com o Pituca Pituca de novo Para João Smith João Smith Está bem apagado Voltou a bola Para Juliano Juliano com o Pituca 40 40 40 jogados Para a cara geral Para a droga vem Generacos muito mais barato A droga vem Faz bem Tem Palmeiras 1 Santo 0 Agregado 1 a 1 Final do campeonato carioca Segundo tempo De Flamengo 1 9 Iguaçu 0 no Goiano O Atlético Foi campeão Venceu o Vila Nova Por 3 a 1 3, 3, 3, 6, 9 mil Droga vem É, e o Palmeiras Está sendo carregado Em cartões Agora o Zé Rafael E com justiça Dá uma pisada Marota Zé Rafael 8 Mais um amarelado No jogo Mais um do Palmeiras Borsar Imóveis Comprar Vender Alugar Borsar Imóveis Sempre as melhores Sugestões Para você Os campeões Da Lola Mais de 39 anos Na audiência Do Rádio Esportivo Líder do Interior Da PEC O parceiro Do caminhoneiro Rádio Cultura Vocês vão dar para o Pituca Não, hein Marquinhos? É, está caído Ali no gramado O Fábio Carilho Observando ali Com seu assistente Ali o atendimento Ao Diego Pituca E o pessoal do Santos Ali para cima Do Zé Rafael Reclamando com o Klaus Também do cartão Jogo parado Ali para atendimento Ao Pituca Sente muitas dores E quem temos de opção No lugar do Pituca No meio de campo No Rincón, né? Tem o Rincón Tem o Casares É mais avançado, né? Então tem o Rincón Tem o Messias Também que pode jogar Ali improvisado Tem o Jair Que é meia também Mas deve colocar o Rincón Vamos aguardar Ali para ver O que vai acontecer Bom jogador Tomás Rincón Crack, venezuelano Mas você jogou Contra o Palmeiras Ano passado, né? Foi, naquela vitória Por 2x1 Lá em Barueri É verdade A gente transmitiu Esse jogo E ali eu soltei A seguinte frase Torcedor do Santos Pode ficar tranquilo Que o Santos não cai Esse foi o problema Infelizmente, né? Acontece São as reviravoltas Do futebol, né? Quem imaginaria O Santos que vence Pode garantir agora, torcedor O Santos não cai mais Caiu Bom, o Santos que venceu O Palmeiras Naquele brasileiro O Palmeiras campeão E depois, lá no Mané Garrincha Venceu o Flamengo Ninguém explica Como o Santos Não conseguiu cair Você falar que o Santos Não ia cair É, são as peripécias Do esporte, né? Vaguinho, Fiorini Acontece Tá caído ainda O Pituca, Marquinhos? É, não sei se vai dar Pra continuar na partida, não Camisa 8 do Santos Com a cara de choro ali Não sei se volta Pro segundo tempo, não É capitão, né? Capitão, mas tem a opção Do Tomás Rincón Também é um grande líder Pra entrar no gramado Mas o Pituca tá de pé Mas o Davi perdeu O Diego Pituca Nessa altura aí Pro Santos É um péssimo negócio É o cara que comanda Meio campo Literalmente Nessa altura do campeonato Nessa altura do campeonato Vai tentar o Santos Chegar com o Morelos Morelos não briga por uma Impressionante Morelos não tem vontade De brigar por uma bola Chega a bola pelo campo defensivo O time do Palmeiras Certinho, certinho É isso aí O Palmeiras sai perfeitamente Pelo campo defensivo Jogada boa Desviada de cabeça Tentou brigar por ela O Lázaro Cai no pé de Joaquim Joaquim de primeira Passe curto João Smitri Deixa a bola curta Pra Diego Pituca Capitão Pituca Encaminhando o copo Cerebola pelo círculo central Do gramado Deixa de novo A bola curtinha Pra João Smitri Que volta para a ponta direita Com o Otero Otero Para Joaquim Joaquim Inverte o jogo Lá pra domínio No peito de Felipe Jonathan Felipe Jonathan Marcado por Mike Atrás um pouquinho Pra João Smitri Que começa lá Pra João Paulo João Paulo Estoura a moça de balão Na frente Dá um chutão 43 Quase 44 A bola parada aqui Com o Morelos Morelos não consegue ganhar O tanque O Búfalo Morelos Pra João Smitri Que deixou a bola curtinha Pra Guilherme Guilherme apareceu No círculo central do gramado Dentativa de Aderlan Aderlan Pra Guilherme Vai lá Guilherme Eu sou mais você O tanque do Palmeiras Tem que se proteger Agora a defesa Que ninguém passa Otero Deixou pra Guilherme Guilherme vai vir Pro chute cruzado Pra ninguém Tira por ali Murilo 44 Rapidinho Vaguinho pra você Quanto vem de acréscimo 7 minutos 7 minutos Aí Marquinhos 5 Tem palpite aí Marinho Vai junto com Marquinhos Eu fico com 4 minutos de acréscimo Vem a bola pra Guilherme Guilherme Atrasa pra Otero Otero vem pra cruzamento Na área Quase Passa em Morelos A bola passa Arraspando Era o gol De empate Dos Santos Marquinhos É o Santos Vai desperdiçando Desperdiçando Chance E assim O Palmeiras Vai mantendo a vantagem No jogo E o agregado Em um empate Que leva pros cantos Ora acerta Prêmio Seguros O seu seguro bem feito 18 e 49 Prêmio Seguros O seu seguro bem feito Chegando a próxima Marca de 45 minutos Jogados Gustavo Gomes Caído Sentiu no contato Com o Morelos Se o Morelos Dá um totózinho Na bola Joelho Canela Nariz Qualquer coisa Cinco minutos Cravava E aí o Marinho Rosa E o Marquinhos Que o Guine Acertaram Os acréscimos Marinho ficou feliz Marinho tá Tá feliz da vida Grande Marinho Rosa Uma figuraça Aqui do rádio Marinho Rosa Um abraço Também a todos os operadores Aqui do Grupo Montoro Os amigos dos campeões Da bola É Tem que comemorar Aproveitar que o jogo tá parado Também né Aproveitar que o jogo tá parado Com o Gustavo Gomes E o pessoal aí ó Marquinhos O Marcel Biff Mandou uma mensagem Dizendo aqui Se fosse pro Vasco Ele não daria Eu não entendi nada Você vai comentar O que tem a ver o Vasco Afinal do Paulistão O Vasco não chega nem na área O time do Vasco é tão ruim Que nem pênalti Ele sabe cavar Olha o time horroroso Caiu pro Nova Iguaçu Pelo amor de Deus Se o Nova Iguaçu Tivesse perdido Se o Nova Iguaçu Tivesse quebrado o ônibus Da caminho do Maracanã Eu joguei pros pênaltis É o Flamengo no caso Quer dizer O Flamengo né Na verdade Que eu vou falar pra você O time do Nova Iguaçu Foi bem no Carioca Porque na Série D Não vai ficar ninguém Naquele time lá É o Carlinhos Já tá assinado com o Flamengo E o goleiro Tá pro Internacional É e outros jogadores Já também negociados Com outras equipes aí De Série C e Cb É o legal do estadual É isso É mostrar que tem jogador Goleiro 37 anos Aí pro primeiro grande clube Da carreira Pro Internacional É motivo que não pode Desistir no Rucaral Não tem tempo pra isso Não só no futebol Mas quanto tá vida Não tem idade Que limite ninguém né É e principalmente o goleiro O goleiro tem um tempo maior Aí se se cuidar hoje Até o jogador de linha tem né A gente viu o Zé Roberto Com 41 anos Nenê 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 hoje Então tem jogador aí Veterano que joga ainda Em alto Alto rendimento Mas tem que se cuidar né O Nenê inteiro Um exemplo O Neymar é um cara Que não vai chegar Nem nos O Neymar Eu dou mais uns Quatro anos de carreira pra ele E olha lá Quatro anos jogando aqui Um Paulistão com o Santos Vou ganhar esses campeonatos Vem a bola Não com o Paulistão Pelo amor de Deus Não com a Minas Pelo menos pra o Paulistão Aqui não 47 minutos jogados 47 jogados Vamos até 50 Agora sim a bola voltou a rolar Depois da queda do Gustavo Gomes Será que com a queda do Gustavo Gomes Teremos uns minutinhos a mais? É eu acho que Eu acho que não Não tá um 51? Eu acho que não E vem o Santos descendo Pode completar eu Ele até fala aqui o Marcel O Klaus Só apita a favor dos grandes Você vai ver quando ele apitar Paulista contra Vasco Então ele não vai apitar Não tem como ele apitar O time Paulista contra o Vasco Não apita Só se for o Vasco do Acre Copa São Paulo Alguma coisa assim O Marcel não tá bem hoje não O Marcel Eu não sei o que ele comeu no almoço Ele não tá bem não Alguma coisa estragada né Marquinhos Só se o Klaus mudar de estado Que nem fez o Marcelo de Lima Henrique Que apitou a final da série D Lá que a feira subiu Aí ele foi pro Ceará Só se o Klaus mudar de estado Porque agora ele não pode apitar não 48 minutos jogado Solta pro Palmeiras No campo defensivo Bate realmente o Murilo Murilo deixa curtinho pro Anibal Anibal Moreno Anibal segura Deixa de lado direito Pra Gustavo Gomes Gustavo Gomes atrasa Setor intermediário com o Everton O Everton Goleiro de seleção brasileira Campeão Olímpico O Everton Deixa passe curto Recebe Gustavo Gomes Gustavo Gomes Intercala com o Murilo Murilo sai trabalhando Pelo campo esquerdo Do campo defensivo Ele deixa a bola curtinho Pra Piqueires Piqueires domina a posse de bola Volta toda a mente Ao trás Para o Everton O Everton na pequena área Dá o gestão pra frente Em profundidade 48 jogados É buscando o Mike Pro Santos é lucro Terminar esse primeiro tempo 1x0 Pro Santos é lucro Porque Palmeiras Tá no índice ofensivo É bola pro Verde ainda Verde que de cara o Verde Segura um dela Pelo campo defensivo Tenta avançar aqui O Rafael Veiga Rafael Veiga não conseguiu Juliano apareceu pra cortar Avança Juliano Perdeu pro Henrique É agora a chance Esse torcedor palmeirense E agora se toma na frente Do marcador de novo Vai sim Bora o Hazard De novo não Tá uma 0 pro Verdão Mas toma na frente Do placar agregado Deixa curtinho o Henrique Atrasou a jogada É boa Aníbal Moerano Chegou batendo Explode na marcação Sai pra escanteio Sai pra escanteio Marquinhos É o Palmeiras vai chegando Vai tentando o segundo gol Pra ir pra Pro intervalo do jogo Já com a vantagem do título Pra voltar um pouco mais tranquilo Pro segundo tempo Bola perigosa Aníbal Moerano Chegou batendo Vaguinho tem que arriscar Um gol pro Palmeiras Seria tudo Nessa primeira etapa ainda Se faz o segundo gol aí Complica a vida do Santos Totalmente E era Aníbal Moerano Aníbal Moerano já tem gol Pelo Palmeiras Já né Já fez um gol Pelo Palmeiras Veiga na bola Veiga na bola Bateu curto Atrasou pra Piqueires Piqueires Deixa o passe curto Com o Henrique de primeira Jogada ensanhada O Palmeiras vai fazer Com o Aníbal Moerano Sobra no rebote Tá vivo ainda Aqui na da grandeira Piqueires bateu Defendeu O João Paulo Defesa O João Paulo Buscou no cantinho Como um gato João Paulo Na meio dele Sai pra mais um escanteio Marquinhos Baita defesa O João Paulo no chão Ali Espalmando a bola Pela linha de fundo Escanteio Segundo os sinais Do primeiro tempo Palmeiras em busca Do segundo gol Rafael Veiga na bola Camiseta número 23 Veiga Autorizado Veiga Correu pra bola Levantou Segundo o Palmeiras Murilo de cabeça Pra fora Eu vi lá dentro Marquinhos É a cabeça Cheou consciente Subiu ali o Murilo A bola foi Pela linha de fundo E a torcida do Santos Respirou um pouco Mais aliviada Porque também O Aníbal Moreno Chegou um tris Um trisquinho Atrasado ali na bola Porque se ele chega a tempo Era o segundo gol Do Palmeiras E o Veloso Lá atrás do gol Quase que comemora Quase que ele pula a placa Pra comemorar o gol O possível gol do Palmeiras Parecia muito Que essa bola tinha endereço Viu É tiro de meta Com o João Paulo Bateu pra frente A bola disputada No alto O Klaus não encerra Estamos pelo Klaus Estamos com o 50 Acredito que ele tenha dado Mais um por conta da parada Pelo Gustavo Gomes 50 e meio Atrasa um pouco a bola Aqui pelo campo Defesa Gil Vai tomar Perdeu a bola Gil Recupera o time do Palmeiras Derrubada Atleta palmeirense Segue o jogo Sega lá pela outra Flaco Lopes Dá o chutão pra frente O Gil A bola para no pé de Veiga Tentou obrigar por ela Leva melhor o Palmeiras O Santos na verdade Conseguindo com o Pituca Pituca caiu Reclamou de falta Pediu ali uma bola Deu falta pro Palmeiras Porque o Pituca prensou Foi falta pro Palmeiras Não pode prensar a bola Não pode segurar no meio das pernas A bola Prendeu a bola Na verdade João Simitri Falta pro Palmeiras Pera igualzíssima No último lance do primeiro tempo 51 É O cronômetro ali Oficial não marcou Mas a certeza Que ele deu mais um minuto ali Já passamos desse um minuto a mais Também né Mas vai pra falta O Palmeiras ali Torjão do Santos Tá elogiando o Cláudio Já com esses minutos a mais Rafael Veiga na bola Ele O Wendick É O João Simitri Prendeu a bola Não pode Não pode Aí virou futebol De Futebol de De pracinha né Aí você senta no chão ali Segura a bola Ninguém toma Acabou o jogo Acabou o jogo Carilho com cara De poucos amigos Na cara Na beira do campo Falta pro Palmeiras Eu tô sentindo O gol O Palmeiras é perigosíssimo Nessa bola parada Partiu Veiga Bateu de longe Pra fora Lá no telão Da torcida palmeirense Aí não pode Veiga No momento em que Apita o centrograma Do Rafael Claus Final de primeiro tempo Final de primeiro tempo Intervalo O Palmeiras vence o Santos Por 1 a 0 O placar agregado É de 1 a 1 Palmeiras vai vencendo Por 1 a 1 Com gols De Rafael Veiga De penalidades O intervalo De jogo Agora Chamando O intervalo Para Da Timpore Distribuidora de bebidas Vaguinho Fiorini Vai comandar o mais completo Show de informações Do intervalo Aqui na Cultura FM E nas redes sociais Dos campeões Da bola Campeões Da bola Quando se trata De bebida gelada Ela precisa estar Gelada de verdade E bebida gelada Você encontra Na DAT Distribuidora A única distribuidora Com preços de varejo E atacado Bebidas em geral Cachaças Vinhos Cervejas artesanais Além de gelo Carvão Temperos E cortes de carnes Nobres a vácuo A DAT Distribuidora 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 Com estacionamento próprio WhatsApp 991866676 Telefone 3322 0170 Água free É sinônimo de saúde Naturalmente alcalina Na DAT você encontra O despachante Araraquara Está ao lado de quem procura Segurança e qualidade Licenciamento Transferência Emplacamento de veículos Zero quilômetro E renovação de CNH Rapidez e eficiência São as marcas Do despachante Araraquara Quando o assunto é rapidez Competência e bom atendimento O despachante Araraquara Dispara na liderança Despachante Araraquara Alameda Rogério Pinto Ferraz 166 Vila Ferroviária Fones 3322 1108 E 3014 7887 É em Paradate Empório e Distribuidora De Bebidas Vamos às informações De Marcos Chioquini Muita reclamação Do Santos No final do primeiro tempo Para em cima Da arbitragem do Rafael Claus E as opções Do Santos Para o segundo tempo No banco De Fábio Carilli Diógenes e Brasão Os goleiros Messias Jair JP Sherman Nonato Rainer Tomás Rincon Casares Júlio Furt Pedrinho Wesley Patati Já o Palmeiras Tem como opção No banco de reservas O Marcelo Lomba Para o gol Marcos Rocha Vanderlan Rony Luan Caio Paulista Bruno Lopes Gabriel Menino Richard Rios Luiz Guilherme Fabinho E Estevam Um abraço Ao pessoal Que acompanha A gente Nas redes sociais Os torcedores Mandando mensagem Para o segundo O torcedor André Furcão Para mim Não foi pênalti Jogador Que forçou a passagem No meio De dois jogadores O Santos Lógico que vai ter contato Vai entrar em campo Quando eles querem Aí o pessoal Deixando a opinião deles Quanto ao pênalti do Palmeiras Tá certo Intervalo de jogo No Allianz Parque Rafael Veiga De pênalti a 32 Marcou O Palmeiras Vai vencendo o Santos Por 1 a 0 E se terminar Com esse placar Ou diferença De um gol Para o Palmeiras No jogo A decisão Vai para os pênaltis Portanto O Palmeiras Vai vencendo o Santos Por 1 a 0 Vai igualando O placar agregado Marinho Rosa Nós vamos fazer O intervalo comercial E na volta Tem o show De informações Dos campeões Da bola Os campeões Da bola Tudo que me faz Tão bem Tem aqui na droga Vem Tem praticidade Tem agilidade Tem aqui na droga Vem Tem preço baixo Crediário fácil Tem aqui na droga Vem Tudo que me faz Tão bem Droga vem Porque a droga Vem Faz bem Cicobi O maior sistema De cooperativas De crédito Do Brasil Cicobi 4434 Avenida Barroso Entre ruas 1 e 2 Cicobi 4434 Faça parte Rádio Cultura Agora são exatamente 18 horas 59 minutos Estamos com 4 minutos De intervalo No Allianz Parque Rafael Veiga marcou E o Palmeiras vence O Santos Pelo placar de 1 a 0 E para Dati Empório E distribuidora De bebidas Eu peço os conceitos Da equipe Dos campeões da bola Eu começo com Davi Surian Palmeiras Santos E Rafael Claus 8 Palmeiras Fez o papel Primeiro tempo Matou a vantagem Primeiro tempo Matou a vantagem Nada melhor que isso 1 a 0 Palmeiras Para o Santos Está na média Nota 6 Entrou para se proteger A expectativa De outras finais É que tomaria mais gols Então o Santos Fez um bom primeiro tempo Sim Tomou gol de pênalti Tudo bem Bola parada É um pênalti Que vai gerar polêmicas Para mim foi pênalti Para outros não Mas nota 6 Para o Santos Que deu trabalho Para o Palmeiras Sim E jogou bem sim Também no time do Santos Mas não é justo Dar uma nota parecida Com a do Palmeiras E para o Rafael Claus Está na média Nota 6 Esse pênalti Tem que ter pulso Para dar esse pênalti Última final de campeonato Viu vai alguém Tá certo Marcos O que é o seu conceito 7 para o Palmeiras Dou nota 5 O Velo Clube O Velo Clube Venceu por 4 a 3 Velo Clube Comemorar o gol Levou cartão Hoje no gol Ali do Rafael Veiga Ele subiu na placa Ali para comemorar Com a torcida É critério da arbitragem Critério da arbitragem Eu acho Eu acho errado isso daí Eu acho que cartão Para o jogador Que comemorar Deveria ser cartão Para quem tirar a camisa É Tirou a camisa Tirou a camisa Tem cartão O jogador Comemorar a camisa Subiu alambrado Tem que deixar Está errado quem deu O cartão amarelo Hoje para o jogador Que comemorou o gol No alambrado Agora tirar a camisa Não Tirar a camisa É amarelo Luiz Silvio de Oliveira Que estou lá Então está explicado Mas eu concordo Com o Rodolfo Isso aí É uma frescura da arbitragem É critério Que a arbitragem Não segue Porque Pô O único momento Que o cara tem Para comemorar E eu Assino embaixo Quando o Zé fala Eu também O Vaginta comentou Quando o jogador Tira a camisa Para mim é uma vergonha Acho que o jogador Deve ter 6x7 Ser expulso Porque desrespeita A própria entidade Dos patrocinadores Descer um cartão Até pior do que o amarelo Mas subiu alambrado Deixa o cara comemorar O cara está O cara rala a semana inteira Para treinar Vai lá Faz um gol Uma decisão Que era hoje para o Noroeste Não pode nem comemorar Com a torcida Eu acho um absurdo Isso aí Eu também concordo Que está totalmente errado Isso aí Falando de campeonato paulista Da Série A3 Fase quartas de final Jogos de volta Nós tivemos ontem Santo André No Bruno José Daniel Esporte Clube São Bernardo Zero Sertãozinho Zero Primeiro jogo São Bernardo Venceu por 1x0 São Bernardo Classificado Ontem na cidade De Presidente Prudente Grêmio Prudente 4 Red Bull Bragantino 2 Primeiro jogo Red Bull venceu Por 1x0 4x3 A favor do Grêmio Prudente No agregado Grêmio Prudente Classificado E ontem Também na cidade De Votoporanga Votoporangense 2 Marília 1 No primeiro jogo Marília venceu por 2x1 Nos pênaltis 5x4 Votoporangense Votoporangense Classificado E o único time Da casa Que entrou com vantagem Ontem O Catanduva Se deu mal Jogando no Silvio Salles Derrota no tempo normal Por 1x0 Para o Desportivo Brasil O Catanduva Havia vencido em Porto Feliz Por 1x0 O jogo foi para os pênaltis E o Desportivo Brasil Eliminou o Catanduva Vencendo por 5x4 Com confrontos Da fase semifinal Nós teremos Desportivo Brasil E Votoporangense Primeiro jogo Em Porto Feliz Segundo em Votoporanga Grêmio Prudente Esporte Clube São Bernardo Primeiro jogo Em Prudente Segundo no ABC Já que o São Bernardo Está mandando os jogos dele Lá em Santo André Falando de Série A4 Do Campeonato Paulista Primeira rodada Da fase quartas de final Nós tivemos ontem Santa Bárbara do Oeste União Barbarense 0 Francana 0 O segundo jogo Acontece domingo 10h30 da manhã No Lancha Filho Em Franca Ontem o SCA Brasil Derrotou o Grêmio São Carlense Por 1x0 Em Santana de Parnaíba Sábado 4h da tarde Será em São Carlos O jogo No Décio Vita Em Americana Bom resultado Para o Rio Branco 3x1 Em cima do Taquaritinga Sábado 3h da tarde O jogo será Lá em Taquaritinga E hoje pela manhã No Zezinho Magalhães Em Jaú Também o 15 de Jaú Fez um bom placar De 2x0 Em cima do Barretos Sexta-feira 8h da noite O jogo da volta Lá em Barretos Falando dos estaduais Vocês quem estava com 7 títulos Na mão de um tal Renato Portaluppi O cara vira um craque de bola Que é impressionante Você pode ver Quantos jogadores saíram no Grêmio E deram certo Quantos jogadores saíram no Grêmio E deram certo Na mão do Renato Qualquer jogador vira craque Claro que tem as exceções De um ou outro Não vai dar certo Mas das mãos do Renato Gaúcho Muito difícil Algum jogador não dar certo É um baita treinador O Renato Portaluppi Chegou a mensagem do Ivan Aqui dizendo o seguinte Você analisa por favor Essa mensagem Cheguei agora Para dar sorte para o Verdão Eu acredito Eu acredito Se o Ivan Bruneri falou Está falado Está falado A voz do Ivan Bruneri É a voz do povo A voz do povo Se ele falou A sorte do Palmeiras está falida Exatamente Campeonato Paranaense Ontem o Atlético Venceu o Maringá Por 3x0 Havia vencido o primeiro jogo Em Maringá por 1x0 O Atlético é campeão Paranaense Com o Kuk Nunca chegou lá O time está ganhando os jogos Estreou na Libertadores Na Sul-Americana Com uma goleada Davi o Kuka Mostrando aí Que é bom treinador Se estivesse no Corinthians Talvez o Corinthians Poderia estar em rumos melhores É verdade Mas aí aconteceu Aquilo lá Aconteceu Mas Quem somos nós É verdade Falando do Campeonato Catarinense Ontem Criciúma 1 Brusque 1 O primeiro jogo Criciúma venceu por 2x1 Criciúma foi campeão E ontem o gol foi do Igor Meritão Ex-jogador da Ferroviária Grande abraço A família dele né Marquinhos É lá em Monte Alto A Rosa, o Branco Os pais dele lá em Em Monte Alto Grande abraço pra ele Campeonato Cearense Ceará e Fortaleza Empataram por 1x1 No tempo normal Primeiro jogo 0x0 Nos pênaltis Deu Ceará 3x2 O Ceará é campeão No Campeonato Pernambucano Esporte 0 Náutico 0 Primeiro jogo 2x0 Esporte Esporte campeão Falando do Campeonato Piauí Falando dos jogos de hoje Do Campeonato Carioca Dos jogos de hoje Dos estaduais Falando de Carioca O Flamengo venceu novamente O Novo Iguaçu Por 1x0 No Maracanã 3x0 No primeiro jogo O Flamengo é campeão Carioca Campeonato Mineiro Mineirão Cruzeiro 1 Atlético Mineiro 3 Primeiro jogo 2x2 Atlético Mineiro é campeão No Campeonato Baiano Vitória é o grande campeão Empate por 1x1 Na Fonte Nova Diante do Bahia Vitória 1 Bahia 1 No primeiro jogo Uma virada incrível O Bahia vencia por 2x0 No Barradão E o Vitória foi buscar a reação Venceu por 3x2 E o Vitória é campeão No Campeonato Goiano O Atlético é campeão Venceu novamente hoje O Vila Nova Por 3x1 Havia vencido o primeiro jogo Pelo placar de 2 gols a 0 Atlético de Goiás Portanto O grande campeão goiano Tá certo, Davi? É, os estaduais São os estaduais aí Pelo Brasil Gostei muito do clássico rei ontem Viu nos pênaltis O Ceará começou perdendo 2 pênaltis O Fortaleza perdeu Saiu confusão depois do jogo, né? É sempre, né? Infelizmente Essa parte a gente infelizmente não gosta de falar Mas é necessário Mas pra mim o maior clássico do Nordeste É o clássico rei Embora que o esporte náutico também foi legal Ontem Embora tenha ficado no 0x0 Náutico que trocou o técnico Pro jogo de volta Não conseguiu render tanta coisa Lá no Na ilha do Retiro Tá certo Abração aqui Pro Gilson Carlos Marques Pro Eder Piage Acompanhando a gente Grande Eder Piage Palmeirense Palmeirense O Rodolfo também acompanhando a gente É o pessoal aqui Ligado nos campeões da bola Doutor César Esteves também aqui É, mandando mensagem dele Vamos ler aqui É, falando do Dos finalistas aí do campeonato da 2 O sétimo e o oitavo colocado subindo Exatamente O Velo e o Nordeste Vai voltar rolando a bola Viu, Vaininho É, voltando o Palmeiras Voltando o Santos E na cultura Quem volta pra todo o segundo tempo É a Davi Surian Autoriza a Claus 45 minutos Finais De Paulistão Final de campeonato 45 minutos Finais Para a gente conhecer o novo dono do estado Vem-se embora a Santos pela esquerda Tentativa com Guilherme Já caiu Começa com falta O segundo tempo Perigosíssima Jogada perigosa Mike deixou um trança a pé Não precisa Vem Marquinho É, falta bem marcada E aparentemente sem mudanças Para o segundo tempo Sem mudanças Palmeiras parece que entrou O Richard Hills É, vamos confirmar Porque a televisão aqui A transmissão já voltou, né Assim, sai o Zé Rafael amarelado Entra o Richard Hills 27 Richard Hills 27 Em campo União da Construção informou União da Construção Camilo de Noite Sentido Aeroporto Araraquara Pensou em construir Vem pra União da Construção Rádio Cultura Ergueu a bola Minha Nossa Senhora Aí virou Futebol americano Meu Deus do céu A bola sobrada Aqui pro Otero Flaco Lopes chega Empurra o Otero Manda sete metros longe O Otero Falta ridícula, né Falta ridícula O Santos tem um bom É uma Perigosíssima Isso daí Pra pegar Quebrar as costas Do Otero, gente E outro detalhe O Otero é muito bom Jogador na bola parada Pode complicar o Palmeiras O Palmeiras tá fazendo Faltas aí Desnecessárias À frente da área E daqui a pouco A gente vai falar Durante a transmissão Da campanha Vai começar a Série C Logo, logo Pra nós que interessa A Série C A Ferroviária A campanha do primeiro Adversário da Ferroviária Na primeira fase Do Campeonato Potiguar E o Campeonato Que já tá na sua Segunda fase E daqui a pouco A gente passa a campanha Do primeiro adversário Da Ferroviária Tanto na primeira Quanto na segunda fase Do Potiguar Ben Santos Otero na bola parada Perigosíssima Tá um pouquinho longe Tá uns 37 metros De distância do gol Otero na bola parada Dois minutos Do segundo tempo Agregada de um a um Decisão Indo para pênaltis Placar do Allianz 1 a 0 Palmeiras Parte o Otero Claus autorizou Otero pra bola Bateu Bola de esquerda O Averson Defende o arqueiro Alviverdi Vai pra lateral Aqui no campo defensivo Porque a zaga Do Palmeiras Apareceu pra cortar O Everton Defesaça Marquinhos É defesa em dois tempos Para uma bola O Santos chega A bola quicou Ainda dificulta Nesse gramado sintético Quase que o Santos Chega no empate O Paulinho Lá da Roberta Lá na vila Falando que o pênalti Do Palmeiras são roubados Não foi pênalti não Um abraço a ele A Roberta acompanhando a gente E a gente falava aqui Desse adversário Da Ferroviária O ABC de Natal Que é o primeiro adversário Da Ferroviária Na Série C Na primeira fase Do Campeonato Potiguar Ele estava no grupo B Ele fez 16 pontos 6 vitórias 5 empates E apenas 6 jogos 5 vitórias E um empate Não perdeu nenhum jogo Ou seja 5 vitórias E um empate Na primeira fase 16 pontos ganhos Marcou 14 gols Sofreu apenas 3 E está na segunda fase Agora No grupo No grupo B Também na segunda fase E ele é o terceiro colocado Do grupo 3 pontos ganhos Nos 3 jogos realizados Até agora 3 empates E uma derrota 4 jogos realizados 3 empates E uma derrota Ou seja Não venceu na segunda fase É o terceiro colocado Do grupo Se acabasse hoje A segunda fase O ABC estaria fora Das semifinais Do campeonato Lá Do Rio Grande E deixa eu ver O Hendrik Se mandando Para a direita Está sozinho O Hendrik Invade a grande Ará brilha Sua estrela Caroto Cortou para a canota Deixou para Anibal Moreno Vai fazer Do título Para fora Anibal Moreno Bateu de primeira Para fora Quase O Palmeiras Não está Para brincadeira Nesse segundo tempo Hendrik Na velocidade A 4 minutos Encarou 3 E encontrou Espaço Para o Animal Animal Moreno E mandou Para fora O jogador Com apelido De Animal Costumou dar certo Do Palmeiras Mas o Edmundo Era outra coisa Au 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 É O Edmundo Era outra coisa O Edmundo O Moreno Ainda tem que comer Muito arroz E feijão Animal O Animal Moreno Segura para lá Pelo campo de defesa O time do Palmeiras Com o Mike Mike defende ela Prende com o Richard O Richard O Richard O Richard O Richard Não consigo gostar Desse jogador Na marcação É muito bom Ofensivamente Mas para marcar O Richard O Richard O Richard Libera todo mundo Viu O Marinho Rosa Está na marcação O Richard O Richard O Richard O Richard O Richard O Richard Domina a posta de bola Pelo campo defensivo O time do Palmeiras Já perdeu O Felipe Não está aparecendo Na esquerda Para roubar Aparece por aqui Guilherme Guilherme Perde a bola Mas pega por último No Vegas É para lateral Lateral Peixe Lateral Peixe Na marca de 5 minutos Jogados Na Contato Tá Contato Tem Os campeões da bola Placar do Allianz Palmeiras Palmeiras 1 Santos 0 Campeonato Paulista Na Série A4 Hoje em Jaú 15 Derrotou Barretos Por 2 a 0 Na Contato Tem Tudo em até 10 vezes Sem juros Na Contato Tem Rádio Cultura Posto Martínez Atendimento especial Para empresas Rádio Cultura Palmeiras Está pressionando Palmeiras Está presente No campo de ataque Gustavo Gomes Domina a posta de bola Deixa a curtinha Aqui para Murilo Murilo domina ela Pois não Vaguinho Se o Palmeiras For campeão Tudo bem Mas se não for O pessoal vai pegar No pé desse Lázaro Ele perdeu O segundo gol Feito Ele perdeu Dois gols Feitos Chegada do Peixe Perigosa Guilherme Cara a cara Com o Everton Guilherme A chance O Everton O Everton O Everton O Everton O Everton O Everton E é contra o ataque Do Palmeiras Agora Minha Nossa Senhora A jogada boa Com o Hendrik Virou para a meia esquerda O Hendrik Deixou para Rafael Veiga Cortou para Migueles Piqueires Piqueires vai cruzado Trafazer Piqueires Para fora É final de Paulistão E você acompanha No pé Mas quem perdeu Essa bola infantilmente Lá na frente Foi o Lázaro Está mal no jogo O Everton Aí vou falar O primeiro jogo O Abel escalou mal E para mim também Nesse jogo Escalou mal O Palmeiras O Lázaro chegou A ter sido titular Outra vez Do Palmeiras Eu acho que o time titular Do Palmeiras É o primeiro jogo E Jonathan O que vai dar o lance O Murilo Perder o Títulos Primeira tabelinha É bola no campo defensivo Para o time do Santos Com Gil Gil para a bola Temos 10 minutos Da segunda etapa Placar geral Para a Droga Vem De nada Com os muito mais baratos A Droga Vem Faz bem O placar do Bayern É de 1 a 0 Palmeiras O placar agregado 1 a 1 Decisão encaminhando Para as penalidades máximas Bahia e Vitória Empataram por 1 a 1 Bahia campeão E o Flamengo campeão Carioca venceu O Novo Iguaçu Por 1 a 0 3, 3, 3, 6, 9 mil Droga Vem Descida do Alvo e Verde Vem simbola Hendrik Deixou na direita Para Rafael Veiga Tentou driblar Marcação João Schmitri Apareceu para cortar Ponta direita de novo Avança Hendrik Na velocidade Vem para a chuveirinha Balão do Hendrik Balão do Hendrik Para o Flaco Lopes de cabeça Opa Olha a cama de gato E passou para fora Apenas tiro de mesa Para o Santos O Abel reclama Realmente Dessa cama de gato É para mim Quem fez a falta Foi o Flaco Lopes Ele atropelou O jogador do Santos Estava olhando para a bola Se o Cláudio inventar de pênaltis Aí é brincadeira Aí a gente tem que Começar a desconfiar Se der perante Para o Palmeiras Nesse lance Eu largo o microfone Aqui Vaguinho Fiorino Uma cama de gato Tudo normal Mas aí a questão Daria falta No meio de campo Para o Palmeiras É aquele famoso lance Se é para o atacante É difícil dar Se é para o zagueiro Dá a falta Então É para trás do Brasil Rapaz Tem um repórter Ali atrás do campo Eu pensei que era o Fagner Igualzinho a cara do Fagner Lateral do Corinthians Mas o que o Fagner Não vai fazer de repórter É apenas tiro de meta Para o João Paulo João Paulo Dá o lançamento para a frente Olha aí A chance do Santos Desperdiçada Tem a bola João Simitri João Simitri Segura a pausa de bola Pelo campo defensivo Minha nossa senhora Olha o Marquinhos Virou uma lambança Agora o Marquinhos Mas espera aí Deixa eu ver O Peixão descendo Tem que tomar cuidado Dessa bola Ai Palmeiras A bola perigosa Para o Morelos Vai ajeitar Está viva ainda Eu envio Eu vi falta A bola vai ser para o Juliano Atrasada Olha a chance do Peixe É agora Otero bateu Explodiu na marcação Bateu otero de novo Salva o Mike Em cima da linha Espetacular Espetacular Contra-ataque Lázaro Parado Falta nele Falta no Lázaro Meu Deus do céu Marquinhos O que aconteceu no ataque O Santos perdeu um gol Em cima da linha O Santos perdeu não Salvou o Mike É salva o gol Do empate do Santos Que colocaria o Santos Na agregada à frente Na decisão E no contra-ataque Falta para o Palmeiras Aderlan amarelado Borsar imóveis Comprar Vender Alugar Borsar imóveis Sempre as melhores Sugestões Para você A reclamação De pênalti Completamente Maluca Porque o Burilo Já estava no chão Não pode ser dado pênalti Agora méritos Total para o Mike Que salvou em cima da linha A defesa Que ninguém passa Vaguinho O Fiorini Olha o Santos É melhor Nesse segundo tempo E merece empate O Palmeiras Não está jogando Absolutamente Nada E vem Falta para o Palmeiras Falta Perigosíssima Prove verde Para o Palmeiras 13 minutos de jogo Bola no Palmeiras Na meia esquerda Para lançar Alô torcedor do Verdun Alô torcedor do Verdun Quem Sabe agora Quem Sabe agora Final do Paulistão Segundo gol do Palmeiras Era gol de título Em Partiu Veiga Levantou Segunda trave De cabeça A bola vai entrar Passou no bate Rebate Tira a zaga Está viva ainda Apareceu o Hendrick Cara a cara Com o atleta Sentido João Dimitri Hendrick Preferiu voltar Na meia direita Um pouco mais recubado Para Mike Mike Chuveirinho Cruzando do lado esquerdo Consigo cortar com a coxa Otero Está viva ainda Para Piqueires Piqueires bate bem de longe Tem que roubar essa bola O time do Santos Roubou Agora é contrata Quem sabe agora já perdeu Animal Aníbal Moreno Aníbal Moreno aparece Caído Aníbal Perdeu a bola João Dimitri Tentou avançar Para o Juliano Juliano tentou limpar Opa Contato no Juliano Segue o jogo Só jogo de corpo Tem atleta sentista Caído Segue o jogo Avança Palmeiras Ponta direita Hendrick apareceu Peralou Hendrick Encarou a marcação Atrasou Quem pede Quem pede é Veiga Veiga para a canhota Cruzamento forte Demais para ninguém Veiga Marcos Chiodini É o Veiga também É uma figura apagada no jogo Apareceu Acho que a única chance Mais de destaque Ele apareceu Foi na cobrança de pênalti Que vale por enquanto A decisão para os pênaltis O time do Palmeiras As principais peças Não aparecem O Santos Vai perdendo gols Atrás de gols E numa dessas Leva o segundo Tchau Hora certa Prêmio Seguros O seu seguro bem feito 19h27 Prêmio Seguros O seu seguro bem feito De segunda a sábado Tem balanço geral Com os campeões Da bola Ao vivo Nas redes sociais Da equipe líder E também na Cultura FM Locação de carro ou van Pereira Transporte Locação de veículos Fale com o Jairzinho 3322 8982 Toque de 15 minutos Na Contato Tem Os campeões da bola Pacardo Allianz Palmeiras Palmeiras 1 Santos 0 Campeonato Catarinense Ontem o Criciúma Foi campeão Após empatar com o Brusque Por 1 a 1 Na Contato Tem Tudo em até 10 vezes Sem juros Posto Martinez Aberto de domingo A domingo Das 6 da manhã Às 11 da noite E dois cartões amarelos Seguidos pro Santos Morelos Camisa 9 E Gil Camisa 2 Amarelados aí No time do Peixe Pelo Rafael Claus Borsar Imóveis Informa Comprar Vender Alugar Borsar Imóveis Sempre as melhores Sugestões pra você Bola dominada Pelo campo defensivo Do Gustavo Gomes Gustavo Gomes Inverte com Murilo Murilo aqui na esquerda 16 minutos jogados Murilo dá um passe Aqui rende a linha lateral Do lado direito Para Richard Hills Richard Hills Encaminhando com ela O colombiano Três dedos Tenta o passe Faz o corte A marcação do Santos Consegue cortar Richard Hills Ganha no alto Bem demais Richard Hills agora Soltou na esquerda Vem se embora Verdão Lázaro é sua hora Agora Lázaro Tentou o passe Nas mãos De João Paulo Bem aí Do palteração Pro Santos Daqui a pouco Marquinhos Já informa Se eu não me engano É Reiner Júlio Furte Isso mesmo Marquinhos É o Júlio Furte E o Reiner Daqui a pouco no peixe Vai mudar E vai tentar Alguma coisa E dá um tempo normal Partiu o Hendrik Levou pra direita Cortou pra canhota Bateu o Hendrik Pra fora Sem perigo algum Alô Vaguinho Fiorini Que tá achando Dessa segunda etapa Meu querido É o jogo Continua perigoso Pro Palmeiras Eu vejo o Santos Melhor Melhor ajustado No campo E próximo Do empate Eu vejo o Santos Mais próximo Do empate Do que o Palmeiras Do segundo gol É realmente E parece que vem JP Sherman Aí Agora não sei Se ele inverteu Pelo Reiner Ou se vem os três Vem trilha alteração Pra Fábio Cariri Tiro de meta Pro goleiro Um santista João Paulo O Santos inteiro Tentando ser ofensivo O Santos inteiro Tentando atacar É um time do Cariri É um time do Cariri De ser ofensivo Vem a bola Pelo lado esquerdo Domina aqui O Giuliano Giuliano Prende pra João Simitri João Simitri Deixa a bola curtinho Avança Guilherme Guilherme protege Voltou pra Morelos Morelos pra Giuliano Giuliano Ajeita do lado direito Com o Diego Pituca Diego Pituca Pra ali Grande área Aparece grande oportunidade Pra Pituca de novo Pra tentar o cruzamento Do lado esquerdo Cruzou o segundo pau Vai quieto Morelos de cabeça Cabeceiro pro meio Da área Nas mãos De Everton De Everton Gigante Quase que o Gustavo Gomes Marquinhos Marquinhos no céu É o Gustavo Gomes Ele quase entrega O empate do Santos No tempo normal E o Santos Ficaria 2x1 Na gregada Saiu dormindo ali E também falha Do pessoal Não avisar Que vinha alguém Se bem que ele sabia Que tinha alguém atrás Faltou gritar O famoso ladrão Vamos entrar 3 Viu Davi No Santos Em 3 mesmo O Sermon O Reiner E o Furt E vem embora Peixão de novo Pra contra-ataque João Simitri Arma jogada aqui Pra Morelos Bola para no Morelos Morre a jogada Impressionante Tem o Morelos de novo Com ela Domina o tanque Morelos Vai mexer o Palmeiras Passa aqui pra João Simitri João Simitri Dá um chutão pra frente A toco de lado João Simitri Vem pro Palmeiras Camisa 31 Luiz Guilherme Luiz Guilherme Sai o número 9 No Santos Sai o Morelos Entra o Camisa 20 O Júlio Furt Entra o Júlio Furt Camisa 20 No lugar do Morelos É... Vamos ver As próximas mudas Sai o Felipe Jonathan Entra o Reiner Reiner tem a número 17 Felipe Jonathan 3 Sai Entra o Reiner Com a 17 Sai o Aderlan Com a 4 Entra o Sherman Com a número 15 Entra o JP Sherman Com a número 15 E vamos No Palmeiras Eu tiraria esse menino Esse Lázaro Pelo amor de Deus Tá espanhando o taco Em todo o lance É ele mesmo Que vai embora O Lázaro Pra entrada do Luiz Guilherme Lázaro 17 Sai Entra Luiz Guilherme Camisa 31 As 4 mudanças 3 no Santos 1 no Palmeiras União da Construção Informou União da Construção Camilo de Noite Sentido Aeroporto Araraquara Pensou em construir Pega na rasteira Corta Viva ainda Pra Piqueires Piqueires A gente tá na criança Grandeira Pra Luiz Guilherme Luiz Guilherme Contou pra canta Batou cruzado É agora A gente do Palmeiras Repita o gol Tá lá dentro Não Foi pra fora Minha Nossa Senhora Enganou todo mundo Enganou Olha isso Para quem enganou O narrador O Hendrik bate a bola Pega na rede Por que que a rede Me para a bola Rapaz do céu Nossa Eu tava gritando Gol Já do Palmeiras Peço desculpas Ao torcedor palmeirense Que tá ouvindo aqui Com os campeões da bola E pra torcedores santos Também Também Mas a bola Passa na rede Que é de impressionar Passa perto Essa engana Todo mundo Ainda do jeito que ela fica Marcos Chiochini E esse gol Fake do Palmeiras É O gol perdido ali O gol a chance De não se matar O confronto Mas jogar a bomba No colo do time do Santos Palmeiras desperdiça E agora vamos ver Como que vão funcionar As equipes O Santos Com as três mudanças E o Palmeiras Que já fez duas mudanças No jogo Estamos com 21 minutos jogados O placar geral Para o Droga Vem Genéricos Muito mais balanços A Droga vem Faz bem Palmeiras tem um No placar do Malhas O Santos tem zero No agregado É um a um Mas deixa eu ver o verde Que vem com Flaco Lopes Cortou para a canhota Flaco Lopes Bola viva ainda Para Luiz Guilherme Do lado esquerdo Luiz Guilherme domina Atrasa um pouco mais Para Piqueires Piqueires vem para cruzamento Deixou no chão O marcador Bem demais Piqueires Uruguai Chuveirinho Segundo a trave Flaco Lopes de cabeça Bola vai entrar Vai pintar o gol Do Palmeiras Está lá dentro Gol Do Palmeiras Palmeiras É um show Pega a bola No gol Esca Brasil Um abração Que se abrir E pode permitir o Palmeiras Marcar o terceiro Vamos ter outras mudanças Ou é o A torcida O jogador O jogador vai lá E marca o gol Santos E vem a bola Trabalhada aqui Pela direita Segura curtinho A jogada com Joaquim Joaquim pisa em cima Da bola Prefere voltar Pelo círculo central Trabalhando um pouco Mais atrás Com Reiner Reiner faz o passe Avança para o campo Palmeiras Homem do gol E você falou do Edmundo E agora Começa a cravar um passinho Para chegar Nos grandes nomes Do Palmeiras Nada ainda Tem que comer muito Arroz e feijão Um gol de título De Paulista Não quer dizer nada Para você Dos títulos Que o Palmeiras Disputa esse ano Um Paulista Com todo respeito Ao Paulista É o menos impotente É o Paulistinha Para o Palmeiras Não é Paulistinha É o Paulistão Mas se você comparar Com a Brasileira O Libertadores Supercopa já perdeu É a Supercopa Também tem Eu não sei O Supercopa Vale pela rivalidade Mas como título Assim também Não vejo muita coisa não Mas os títulos Que o Palmeiras Vai disputar Libertadores Copa do Brasil Brasileirão Paulista é o menos importante Não deixa de ser importante De fato Mas é o menos Na escala Eu concordo Com o Vaguinho plenamente É um campeonato Muito importante É o estadual Mais importante do país Porém não é para Palmeiras Para o parâmetro Palmeiras Que vai querendo Em busca do tetra Da Libertadores da América Que conseguiu um baita No empate Diga-se de passagem Lá contra o São Lourenço Lateral para o Santos Vem para o cobre-ataque Bola esticada Nada do Peixão Passou de cabeça No desvinho Júlio Furti Ajeitou com o peito Pituca bateu Para fora Bate para fora Diego Pituca Tentativa não Deu zero Todos os santos 28 jogados Pois não Marquinhos É desperdiça Manda mais uma bola Longe do gol Mais um gol Que levaria o Santos Agora para os pênaltis Porque com esse resultado No agregado A decisão já vai indo direto Daqui a pouco Pedrinho na equipe Dos Santos Camisa 22 Esse São Paulo A gente já confirma A alteração Do time dos Santos Saiu ali o Otero Saiu o Otero Camisa 7 Entre o Pedrinho Com a 22 União da Construção Informou União da Construção Camilo de Noite Sentido Aeroporto Araraquara Pensou em construir Vem para a União Da Construção Rádio Cultura Não estou confirmando A alteração do Santos Aí o Otero Entrou o Pedrinho O número do Pedrinho 22 22 Pedrinho no gramado O Santos vai para o Tudo Ou Nada Está com o Nada Vai para o Tudo Tem que ir para cima É o Peixão É uma frase que o Vaguinho Fala aqui nos bastidores Vai ficar chato A gente falar Já que está lá Tem que abraçar Todas as oportunidades E vem simbora Vem o time do Peixe Para o campo de ataque Guilherme Falta nele Falta nele Para tudo Falta nele Meia esquerda Um pouco ofensivo Chance para o Santos Cada bola para Dá uma chance para o Santos Marquinhos É vai no desespero O Palmeiras Vai tentar dar aquela pressão Na marcação da arbitragem Em alguns lances E o Santos Tenta aí a trancos e barrancos O empate No agregado E diminuiu o placar Para o Doisão Falta pouco Para acabar Esse jogo 15 minutinhos 30 jogados Um abraço Ao Marco Gonçalves Lá no São José E ao Nelvo De Vito Mandando a mensagem Aqui vai Verdão Pessoal aí Torcedores Tanto do Palmeiras Quanto dos Santistas E os secadores também Os que não são palmeiras Santistas Acompanhando aí Os campeões da bola Um abraço a toda essa Gente boa E obrigado para a audiência Partiu Camiseta número 11 Guilherme levantou Bola na área Pra ninguém A bola passa por todo mundo 30 jogados Placar geral Droga vem Genéricos muito mais barato Droga vem Faz bem No Allian 2x0 Palmeiras No agregado 2x1 também Para o Verdão Que vai saindo com o título Do Campeonato Paulista Campeonato Pernambucano No ontem Esporte 0 Náutico 0 Náutico 0 Esporte campeão Grêmio 3 Juventude 1 No Gaúcho Grêmio Épita campeão 3x3 Da bola vai aparecer O Curtinho Tem jogador do Palmeiras Caído Aparece o Marcos Seguros o Seu Seu Seguro Bem Feito Piqueires atrasa Curtinho Flaco Lopes Tentou devolver Juliano cortou Tem que tomar cuidado Com esse contra-ataque do Santos Aí Palmeiras Um golzinho do Santos Bota o Peixão De novo na final Essa taça Quer pegar a balça Será que fica aí Mesmo no Palmeiras Alguém tem que avisar O tal de Rainer Que ele joga no time do Santos Ele tá achando Que ele joga no Palmeiras Ele deu uma assistência Para o jogador do Palmeiras Que se o Flaco Lopes Chega a tempo Para o terceiro gol Aí tchau Ele entregou o passe Para o segundo gol Do Palmeiras E quase deu o terceiro Para sacramentar o título Dominando a passe de bola Pelo setor intermediário Vem segurando O time do Santos Com Gil Gil prende a passe de bola Domina ela Pisa em cima da bola Prefere segurar De um lado para o outro O que ele vai fazer Falta um pouco mais atrás Pelo setor intermediário Prende a bola João Paulo João Paulo de perna direita Segurando Vem prendendo com tranquilidade O time do Santos Com Joaquim Joaquim para Gil Gil segurando ela Cabeça erguida Olha para um lado Olha para o outro Tem do lado dele Diego Pituca Diego Pituca Que já devolveu para Gil Tá preso o Santos O Palmeiras se defende Do jeito que pode Avançando o Peixão Desce para o campo de ataque Jogada é boa Agora de Joaquim Deixa curtinho Para o campo de ataque Para tentar cruzamento Esquentei o Peixe Marquinho Santos vem para o tudo ou nada Nesses 15 minutos Que restam Somando acréscimos E tudo Para tentar Um algo a mais Um algo a mais O que seria Um gol para levar para os pênaltis Esse canteio Guilherme está na bola Guilherme na bola Guilherme na bola Chance Pery Goza Chance Pery Goza para o Santos Do lado direito Quem sabe na bola aérea Alô torcida do Peixão Partiu Levantou Bola sai no soco Vai Avertão Tá viva ainda Na meia lua Bateu Pedrinho Explode na marcação Explode na barreira Será que o Santos acredita Será que o Santos vai chegar A bola vem sendo trabalhada Dominada Na meia direita Ainda pelo Peixe Para Guilherme O time do rei Não para O time do rei Não desiste O Palmeiras se protege Do jeito que pode A bola vai sobrando de novo No lateral direito Tem que deixar sair para o escanteio Mais um escanteio para o Santos Alô Vitor Matos Na audiência Está acompanhando Mandou um abraço aqui Está torcendo para o Palmeiras Palmeirense fanático Para a Roberta Para a Roberta Silva Para o Dieguinho Costa Para todos os amigos Dos campeões Estavam mandando mensagem Aqui no WhatsApp Aí vai esfriar o jogo O time do Palmeiras Aníbal Moreno caído Marcos Chiochini Está caído ali Vai tirar um pouco da pressão Do ataque do Santos Nesse momento do jogo E vamos ver ali O Aníbal Moreno Se é cena Se é teatro Se ele vai continuar no jogo Palmeiras já Fez quatro mudanças O Santos fez quatro Cada equipe Tem apenas mais uma mudança A ser feita É, Aníbal Moreno Atendido dentro do gramado Marcos Chiochini Chega lá Joga uma água Na Aníbal Moreno Mola todo ele Jogou água Naquela região periférica Que dói Quando dá uma bolada Ah, pode Netherland Para esses baixos Partiu O Guilherme Levantou Bola segunda Trave Joaquini Cabeça Bate e rebate Opa Pega no Richard Hill Volta para o Everton O Everton Dominando ela Estamos com trinta e quatro minutos Estamos com trinta e quatro jogados O Everton Acariciando a pelota Segurando ela Com tranquilidade Dominando aqui na direita Para Marcos Rocha Marcos Rocha Sai caminhando Pela lateral direita Vira a jogada Tem coragem para virar Aparece Gil Corta todo Espalha fatoso A bola viva ainda Trinta e cinco jogados Alô Marinho Rosa Na contato tem Os campeões da bola Palmeiras Palmeiras dois Santos zero Campeonato mineiro Agora tarde no Mineirão Atlético venceu Cruzeiro Três a um Galo é campeão Na contato tem Tudo em até dez vezes Sem juros Posto Martinez Aberto de domingo A domingo Das seis da manhã Às onze da noite O Everton Segura a bola Pelo campo defensivo O Everton Para Com tranquilidade Em protegendo ela Sem pressa alguma Não precisa de pressa Mas nessa altura Do campeonato Não tem né Vaguinho Mas não pode ficar lá atrás Tem que jogar também Tem que ir para cima Do Santos Tentar o terceiro gol Porque aí mata o jogo Dominando a bola Pelo campo defensivo Vem com Gil Gil dá o chutão Lá para frente Em profundidade A bola cortada de cabeça Por Marcos Rocha Está viva no campo defensivo Ainda para o time do Santos Apareceu o Richard Rios Avançou o passe Deixa a bola curtinha Para Flaco Lopes Flaco Lopes E para a canhota Encontrou Rafael Veiga Para matar o jogo Nas mãos O goleiro João Paulo João Paulo Com segurança Dá o chutão para frente Em profundidade Vai buscar a ponta Com o Pedrinho Corta de cabeça Do jeito que pode A marcação com o Murilo Dá um chutão para frente A posição do Júlio Furti Era de impedimento Está viva a bola Ainda para o campo defensivo Segura curtinho O Everton lá atrás O Everton Prende em profundidade Dá um chutão Aí buscar o campo de ataque Do time do Palmeiras Flaco Lopes Tenta levar melhor Não consegue O Joaquim aparece bem demais Na meia esquerda Quem apareceu foi Reiner Junto com ele João Schmitri João Schmitri Tentou salvar a pasta de bola Do jeito do lado direito Para o Juliano Juliano por ali Tentou avançar pela direita A jogada é boa Descida do Peixão Buscando o Júlio Furti Passou por ele Está viva ainda Guilherme 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 busca Próxima linha de fundo Cortou para a direita Guilherme bateu Cruzado Bola bate e rebate Está viva para o Reiner Eu sou mais você Reiner Cruzamento No segundo Pão para fora Para fora Posse de bola Palmeiras Martinhos É e o título Do Palmeiras Está ficando mais próximo Minutos vão passando O Santos vai desperdiçando A chance É o Palmeiras ter tranquilidade Como disse o Guilherme Não ficar só Com o ônibus estacionado Lá atrás Tentar alguma coisa Num contra-rax Para chegar o terceiro gol Porque o Santos ali Nas sinalizações Peca demais E o Guilherme falou Não é pegar no pé do Lázaro Não é pegar no pé desse Reiner Mas esse Reiner entrou Para estragar o Santos Com todo o respeito E vai entrar o Rony O Felipe e o Jonathan Sim O Felipe e o Jonathan Andam bem no jogo É a mudança Acho que uma das mudanças Que não deu certo do Carilli Foi essa E pregou o campeonato Porque foi em cima do Reiner E do Aníbal Moreno Sim E sai o Flaco Lopes Com a 42 Entra com a 10 O Rony Rústico Rony Camisa de número 10 No Palmeiras A última mudança do Abel Rony em campo Flaco Lopes 42 Só embora União da Construção Informa União da Construção Camilo de Noite Sentido Aeroporto Araraquara Pensou em construir Vem pra União da Construção Rádio Cultura Alguém tem que avisar pro Rony Que tá ridículo Essa sunga Que ele vai jogar Os jogos Não, Vaguinho O cara vai de sunga, meu Não reparei, não Um short Curto Não dá nem pra ver direito Você pega a camiseta E vai falar que o Rony Tá fazendo o jogo Sem calça Sem short Sem nada Linha Nossa Senhora E o Victor Matos Manda aqui Dizendo que É o time da virada Não tem jeito Pessoal aqui O Marco Gonçalves Na bronca Quarto Falando que o pênalti Foi arranjando É, o pessoal Na bronca O Palmeiras se comemora O Santista Vai criticar A arbitragem A todo custo É lateral pro time Do Palmeiras No campo ofensivo Chance boa Pro Verdão Agora mataram O jogo de vez Alta pouco Falta pouco Estamos com 38 Jogando aqui Com o Marcos Rocha Perdeu Guilherme avançou Buscou Guilherme Pra Júlio Furte Júlio Furte Acabou Perdendo a passagem Bola Não soube fazer o pivô Aí o Murilo Dá um chutão Ridículo É brincadeira Não pode dar um chute Desse Murilo Tem que segurar A bola do jeito Que pode Tem que segurar Do jeito que dá E Murilo Este é o futebol Da cultura O som da liderança Com os campeões Da bola Sinta o sabor Do melhor café Da cidade Golden Black O sabor original Do mais delicioso Café da Fazenda Quer a renda? Por favor 41.446 pagantes 41.446 o público 5.244.701 reais e 37 centavos O pessoal É porque centavos É porque já Já vem com a taxa De tudo que vai ser pago Então 5.244.701 reais e 37 centavos Ajudava você essa grana? Nossa senhora Tirava ele no buraco Só os 701 Já me deixava feliz Mas também O preço do ingresso Mais barato Era 240 reais E mais caro Que outros 41.000 A Leila prega a faca No ingresso 41.446 pagantes Daqui a pouco Camisa 23 Wesley Patati No Santos Se você quer sorrir É combate E vem se embora pela esquerda O time do Palmeiras Pela ponta Vem pro cruzamento Luiz Guilherme Tem bola dominada Na esquerda Vai recuar pra Piqueires Piqueires chegou cruzando Tira Rainer O Rainer tá jogando Pro Palmeiras Não é possível Ele abaixa A bola pega nas costas E sai pela lateral Do time verde Agora chegando na marca 40 minutos Jogados Placar geral Pra Droga Vem Gerada com os muito mais baratos A Droga Vem Faz bem Palmeiras 2 Santos 0 Agregado 2 a 1 Palmeiras Flamengo 1 Nova Iguaçu 0 Bahia 1 Vitória 1 Flamengo campeão Carioca Vitória campeão Baiano 3-3-3-6-9-1 Droga Vem É e vai embora o Pituca O Diego Pituca Que levou aquela pancada Que se aguentou Até onde deu né E entra o 23 Wesley Agora Wesley apenas né No time profissional O cara ele tirou O Patati O apelido dele No nome é apenas Wesley Camisa 23 União da Construção Informa União da Construção Camilo de Noite Sentido Aeroporto Araraquara Pensou em construir Vem pra União Da Construção Rádio Cultura Descida perigosa Do Santos Vem simbora Guilherme Na velocidade Patati já deu a opção Cortou pra esquerda Guilherme Ainda ele tá vivo Falta Falta Aí foi malandro hein Aí foi cobra criada Cavou A falta Pelo Richard Rios Falta pro Santos Faltando apenas 4 minutos Pros 45 É Falta pro Santos Que vai pro tudo ou nada Nesses minutos Que restam Pra tentar o empate No agregado Claro né E Vamos ver o que que o Santos Vai conseguir O Pedrinho bate boca Ali camisa 22 Do Santos Com a marcação Do Palmeiras E Guilherme Tá na bola Guilherme na bola Tem que ser agora Guilherme Tem que ser agora Guilherme Camiseta de número 11 Só esperando autorizar o árbitro Klaus Partiu autorizado Klaus levantou Tem a opção de Gil Sai no soco Vai haver E a contra-ataque agora Na velocidade de Luiz Guilherme Se tomar a frente Já era Luiz Guilherme Opção do Mike Passando O Mike vai passando Pra matar o jogo Mike vai fazer João Paulo Sensacional Bola viva com o Aníbal Moreno Na meia centralizada Acabou O impedimento marcado O João Paulo apareceu Pra salvar O que seria o gol Do título Alve Verde É na devolução da bola Depois da defesa Do Defesaça Do João Paulo Jogador lá do lado esquerdo Luiz Guilherme Tava voltando De impedimento Mas a arbitragem Também o bandeirinha Demorou uma eternidade No lance de sair um gol Ali Claro que o VAR Vai analisar Mas Deu pra ver Que o jogador Tava à frente E vai se embora O Santos não desiste Júlio Fute vai brigar Pela bola Não consegue O Everton Se joga na gramada Vai fazer cera Se joga na gramada E vai ser o Everton Estamos com 43 Alô Marinho Rosa Você está ligado Os campeões da bola 39 anos Na audiência Do Rádio Esportivo Do interior Garrido Acessoria Contábil Contabilizando O sucesso Da sua empresa Rapidamente Palpite pra Crescima Aí Vaguinho Fiorini Seis minutos Seis minutos Seis minutos Seis minutos E a Crescima Aí Marquinhos Seis Vai gol quanto Marinho Cinco Marinho Vai diferente Vou com você Marinho Cinco Cinco Vamos contra O Marquinhos E o Vaguinho Marinho que acertou No primeiro tempo Deu no primeiro tempo Foi cinco minutos Cinco minutos Eu quero ver agora Ganhando de você Ainda de novo Vaguinho É bola pro time Do Santos De novo Agora com o Juliano Estamos na reta final Vamos pra 44 Vamos pro último minuto Do tempo complementar Partiu o Peixe Avançando pela direita JPC Irmão Cruzamento na área Cortou o Aníbal Morando de cabeça Tá viva ainda Veiga tentou brigar por ela Levou a melhor Veiga Arba contra-ataque Da opção Mike na direita Veiga centralizado Passou pro Mike Rainer na marcação Mike vem pela ponta direita Na velocidade Na marcação Rainer na nova melhor Tira É posse Palmeiras Ganha tempo Palmeiras Ganha posse de bola Palmeiras Tudo que o torcedor do verde queria Vaguinho Fiorini O Palmeiras vai encaminhando Seu terceiro título estadual É Tem jogo pela frente ainda Mas o Palmeiras tirou os atacantes Então ficou meio Aqui jogando no campo de defesa Vamos ver aí O que acontece nesses minutos E os acréscimos aí O Palmeiras tá jogando com a mais E o Santos com a menos Porque esse Rainer é uma temeridade Pro futebol Dói os olhos né Nossa É triste É igual as batidas de penda Ferroviário contra o Juventus É difícil de ver Sangra os olhos Vamos chegando pra marcação E quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e cinco Vamos ver quanto que vem de acréscimo Pelo professor Klaus Quanto será que vai subir de acréscimo? Seis Ganhamos Vaguinho A gente é fera Vaguinho Vaguinho Fiorini Agora conseguiu Acertar no tempo de acréscimo Pra tristeza De Marinho Rosa E avança o peixão Vamos até Cinquenta e um A bola trabalha daqui Do lado esquerdo O Júlio Fute brigou por ela Ih Júlio Fute pega e sai encarando Eu só não acertei o placar do jogo ainda Eu falei dois a um pro Palmeiras Mas acertei o primeiro tempo Segundo tempo e o acréscimo Eu o Marinho Ainda no segundo tempo Eu o Vaguinho E eu não acertei nada hein Rapaz do céu E eu acho que Alguém Alguém da equipe Acho que Gelou o Santos Na chegada aqui do estúdio hoje né Vem sim mano O time do Peixe Bola levantada A Rainer Tá passando por ela De um lado pro outro Dominada Apareceu de longe JP Sermão Vai bater Arriscou Nas mãos De Everton Bate o Everton Lá na frente E agora Pra matar o jogo O Everton Rones Sai João Paulo Tá viva ainda O Picares tentou brigar por ela Não deu certo Avança o Peixão Tenta do jeito que pode De todas as maneiras Mike corta de cabeça Tá viva ainda Júlio Fute Avança o passe Júlio Fute Vem Patati Pela esquerda Patati Pra cima Tem que fazer o cruzamento agora Chega o Mike Faltando Patati É perigosa Gente A linha lateral Pintou amarelo Mike Próxima Aninha de fundo Falta perigosíssima Marquinhos Cartão amarelo pro Mike Camisa 12 Do Palmeiras E ele torce Pra que tenha Esse cartão Tenha trocado o cartão Por um possível gol Do time do Santos Mike Camisa 12 Amarelado Borsar Imóveis Comprar Comprar Vender Alugar Borsar Imóveis Sempre as melhores sugestões Pra você Rádio Cultura Bola perigosíssima O torcedor O torcedor Santista Não vai dormir Quando termina Partiu Murilo Mas a caminho Palmeiras Mais um O torcedor de São Paulo O time do Palmeiras Sociedade esportiva Do Palmeiras O torcedor palmeirense Está cansado De dar volta olímpica Uma linda festa Nesse momento No Allianz Da torcida Faixas Lembra muito Palestra Itália Vaguinho Essas faixas Grande palestra Itália Mas hoje Essa faixa do Palmeiras É muito legal O Allianz Parque Solo Sagrado Palmeiras ganhou Mais um título Em Solo Sagrado Faz tempo que o Palmeiras Não ganha um título Em outro estado Todos no Allianz Parque Tem a Libertadores Que foram fora De casa Agora Será sempre Mas de Rêndrick Feliz da vida Na beira do gramado Caio Paulista Por ali também Felizão no banco Caio Paulista É O Bilo do Palmeiras Já vai subindo Vai com calma Vai com calma Tem um minutinho A torcida do Palmeiras Fazendo a festa Fazendo a festa Porque vai soltar O grito de campeão Entalado desde novembro Do ano passado Pouco tempo Campeão brasileiro Atual campeão brasileiro Garra tudo o Palmeiras Papar títulos Do estado de São Paulo Avança o Peixão Do lado direito Tentativa aqui Com o Júlio Furt Faz o corte A bola aparece lá No campo defensivo Tá impedido o Rony Tá impedido o Rony Tá impedido o Rony Não tá amando Eu segui o jogo Minha nossa É bola com o Veiga Ajeitou pro Mike Faz Mike Pra matar o jogo Mike Defende a zaga do Peixe Vai acabar A torcida do time Do Palmeiras Faz a festa Acabou Sobe o hino Marinho Rosa O Palmeiras O Palmeiras é tricampeão paulista O Palmeiras é tricampeão paulista 2024 O hino com os campeões da bola Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras Tricampeão, tricampeão Com o verdão O verdão Alve verde imponente Imponente Alve verde Faça a sua festa Torcedor palmeirense Gol de Rafael Veiga Gol de Aníbal Moreno Por 2 a 0 O Palmeiras vence O título paulista Palmeiras campeão Sociedade esportiva Do Palmeiras Tricampeão paulista Donos do estado de São Paulo Donos do futebol Do estado de São Paulo Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras Diabel Ferreira Di Endic Di Rafael Veiga Di Gustavo Gomes Di Everton Que vibra muito com a torcida O Palmeiras é campeão Marcos Chiochini É, o Everton Tira a bandeirinha do escanteio Comemora ali O Palmeiras é o campeão Podemos dizer do novo paulistão A estreia da nova taça O novo modelo O responsável ali Tá deixando a marca Ali na plaquinha Que agora A taça tem plaquinha Vão ter plaquinhas Dos campeões Do campeonato paulista Palmeiras leva mais um título Merecido Teve a chance Ali o Santos Não aproveitou Quando teve O seu Palmeiras Aproveitou as chances 2 a 0 Palmeiras leva mais um título Mas sendo sincero E muito sincero O Santos sai como campeão Por tudo que sofreu Nos últimos anos Nos 2, 3 últimos Campeonatos paulistas Brigando pro rebaixamento Até a última rodada A queda Pra série B Do ano passado O brasileiro Onde ele vai disputar A série B Do campeonato brasileiro Esse ano E todo mundo E todo mundo dava o Santos Como um time Que ia passar vergonha No paulistão Pelo que fez No brasileirão E o Santos Cai de pé Cai de pé A bela campanha Do Santos E vai com moral Como um dos favoritos Ao título Do campeonato brasileiro Da série B Vaguinho Agora são exatamente 20 horas 5 minutos Já é o finalzinho Da jornada Dos campeões da bola Eu peço os conceitos Do jogo aí Pro Davi Surian Palmeiras Santos E Rafael Claus 9 Palmeiras Campeão Palmeiras pode Fazer a festa Torcedor palmeirense Nota pro Rafael Claus Nota 6 Amarilou todo mundo Deu um pênalti decisivo E nota 6 Pra equipe do Santos Marquinhos 8 pro Palmeiras 6 pro Santos 6 pro Arbitrage Tá certo Eu dou nota 7 Pro Palmeiras 6 pro Santos E Tomou um gol bobo No segundo tempo Uma falha do Reiner E nota 6 2 aí Pro Rafael Claus Davi Grande abraço pra você Parabéns pela narração E a gente se vê amanhã Um abraço Vaguinho Marinho Rosa Marcos Chiochini Titular José Roberto Fernandes Uma transmissão sensacional E um prazer Enrarar sempre Essas finais De campeonato paulista E Parabéns ao Palmeiras Tô cansando Já de narrar títulos Do Palmeiras É sempre o Palmeiras Cansados de dar Volta Olímpica Parabéns torcedor palmeirense O domingo Hoje Em Araraquara Principalmente onde estamos É todo Seu torcedor palmeirense Um forte abraço Marcos Chiochini Parabéns pelo trabalho Um abraço E até amanhã Grande abraço Vaguinho Um abraço a você Internauta Que nos acompanhou Aí nas redes sociais Obrigado Você que acompanhou no rádio Está ouvindo a gente ainda Muito obrigado Obrigado A nossa titular José Roberto Fernandes Amanhã A gente começa a matar a saudade O Zé está de volta Com a gente Na programação Boa volta amanhã Um abraço ao Diego Souza Marcelo Oefus Diego Koch Zé Roberto Ferrari A toda a equipe Marinho com a gente Hoje na técnica Um abraço ao Gonçalves O Zé Jefferson E o Jefferson também Que fazem parte Da nossa equipe técnica Amanhã Dentro do Balanço Geral A gente repercute mais Esse título do Palmeiras Está certo Palmeiras 2 Santos 0 Palmeiras é campeão paulista Narração do Davi Surian Reportagens do Marcos Chiochini Nós estivemos aqui Na central de esportes Wagner Bellini Assessorados pelo Marinho Rosa Marcelo Iafuzio E Diego Souza Nosso próximo encontro Amanhã Sete da noite No Balanço Geral Um abraço A torcida palmeirense De Araraquara E de todo o Brasil Um abraço a você Torcedor da Ferroviária Que curtiu com os campeões Da bola Um abraço Boa noite E até amanhã Boa noite Os campeões da bola